Em um reino onde o caos estava instaurado, uma forte chuva mostra um cenário de batalha rodeado por rosas tão vermelhas quanto o sangue que manchava os arredores, enquanto um príncipe desfilava ileso pela guerra e se movia para o ponto crucial do castelo que está invadindo, derrubando no caminho cada inimigo com uma facilidade perturbadora. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que está começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá! Ele invadiu o palácio até chegar num corredor guardado por quatro soldados, e dentre eles, até uma mulher fingia ser um homem pra se juntar ao corpo militar do reinado. Os guardas aguardavam o badalar do sino como sinal de que o príncipe do castelo havia fugido. Porém, antes desse esperado momento, o imperador de Galkheim, Arnold Heine, já havia chegado até eles. Foi esse homem que provocou essa guerra, e não seria ele que pouparia a mulher e seus companheiros nesse banho de sangue, até que seu objetivo fosse cumprido. Sendo assim, o imperador avança lentamente em direção à tropa inimiga, que por mais que tivesse ansiosa com o nível do adversário, foi corajoso o bastante pra investir contra Arnold. Porém, com o mesmo esforço com que eliminou a resistência anterior, o soberano liquida os defensores um por um, até só restar a última sobrevivente. Arnold quebra a espada da mulher no meio, mas pra cair atirando, ela tenta cravar o restante do aço no agressor, no exato momento em que bate o sino. Mas ao invés de um sinal de esperança, o badalo do sino se tornou o som de fundo pra morte da jovem, que ao errar seu golpe contra o imperador, vê seu torso ser rasgado pela lâmina de Arnold, que sente nos belos olhos da moça sua vida se esvaindo aos poucos. Porém, no último suspiro, ela não se rendeu à dor a ponto de partir de forma trágica, mas ao invés disso, reconheceu pra si que viveu essa vida ao máximo. Além disso, quem sabe na próxima tentativa ela consiga evitar tamanho sofrimento. Assim, após mais uma gota da sua essência pingar no oceano infinito da existência, o relógio trabalha mais uma vez pra colocar Richard Inger Widzer, de frente pro príncipe herdeiro Driet, com quem tava jurada de casamento. Entretanto, seu noivo tá humilhando a mulher na frente de todo o povo, afirmando que ela não passa de uma dissimulada que não merece se casar com alguém da classe dele. Portanto, anula o casamento perante a população. Apesar disso, Richie não se perturba com a decisão, e aceita seu destino como se fosse nada, deixando o príncipe louco com a postura apática da sua ex-noiva. Afinal, essa já era a sétima reencarnação da moça, e já tendo vivido essa cena tantas vezes, uma hora se cansaria rapidamente dos insultos gratuitos de um herdeiro mimado e patético como aquele. Mas nem sempre Richie foi madura àquele ponto. Na primeira vez em que seu noivo rompeu a relação com ela, diante da nobreza do reino, ela se humilhou perante o príncipe de Etrit, e ouvindo perante todos a lista de crimes que cometeu, ela é exilada do reino pra sempre. Nessa mesma noite, seus pais, que são de uma importante linhagem de duques juramentados à coroa, não poderiam permitir que sua filha fosse perdoada por tamanha traição. Portanto, além de expulsa pelo reinado, agora tinha que viver com a rejeição da própria família. Então ela vagou sem rumo, apenas com as roupas do seu corpo, pela noite escura e solitária. Até que afastada da riqueza obscena e pedante da burguesia, onde viveu todos os seus dias até aquele momento, ela se depara com um grupo de caixeiros viajantes, que estavam partindo rumo ao próximo país da sua expedição. O líder da companhia, um homem ligeiramente cafajeste, mas que guardava uma bondade genuína dentro do seu coração, decide convidar a garota perdida pra viajar junto dos seus companheiros. E diante das risadas do comboio, um camarada pergunta ao chefe se ele tem certeza dessa decisão, já que mulheres bonitas como aquela podem acabar se tornando um peso bem maior do que as caixas que ele tá acostumado a carregar. Apesar de ter achado graça, Tully, o manda-chuva tava mais intrigado com a seda do vestido daquela mulher, que mesmo sob a luz da lua, brilhava intensamente como se fosse a própria. Astuto como é, o jovem Níder saca de primeira que a moça deve ser de viscula. Por isso, uma cria de uma família real ou de duques. E com um toque de sarcasmo, ele comenta que o manobre desse porte não deveria estar no chão sujo dos arredores do castelo. Mas ao invés de se deixar render pelo incômodo da provocação, ela reergue a postura e oferece a venda de um precioso anel pros mercadores. Essa audácia causa um sorriso espontâneo no chefe. E logo Richie tava dentro da caravana com os mercadores, que dentre alguns goles e outros de saque, contavam sobre a paixão que eles têm pelo trabalho. Sobre como eles têm apreço pelas mercadorias que incideiam seus corações e que têm o poder de causar a mesma sensação nos compradores. E é essa relação de afeto que faz o nome do mercador e garante o lucro do negócio. Segundo o chefe da organização, esse é o lema da companhia de comércio área. Essas histórias enchem os olhos da jovem Richie de brilho. E livre do sufocante destino de ser uma serva de luxo de um príncipe egocêntrico qualquer, ela decide que vai começar uma nova vida e se juntar aos viajantes caixeiros, se tornando assim uma mercadora. Logo, ela tava aprendendo tudo sobre comércio com o chefe Tully, e viajou o mundo inteiro seguindo seu sonho recém-descoberto de visitar todos os países possíveis. Porém, quando faltava apenas a última nação da sua lista, Richie se envolveu numa guerra e perdeu sua vida. Nesse instante, seu misterioso dom de recomeçar sua vida levou a princesa até o mesmo momento em que o príncipe Dietrich anula o casamento com ela. Como era a primeira vez em que tinha renascido, a donzela tentou entender o que tá acontecendo, já que reconheceu o mesmo vestido e anel que tava vestindo naquele outro dia. Primeiramente, ela pensou se tratar de um sonho, mas ao puxar seu rosto e atestar que tava sentindo dor, a ficha caiu e ela percebeu que tá prestes a ser exilada do reino de novo. E enquanto seu noivo cospe mais uma vez aquele mesmo discurso arrogante, Richie se vira sem dizer uma palavra sequer. E mesmo sem saber como, agradece aos céus por ter uma segunda chance na vida, e parte pra uma nova aventura, com o único arrependimento de não ter conseguido levar mais recursos em sua mala, o que faria o empreendimento dela crescer mais rápido. Em seguida, ela tenta encontrar Tully e seus camaradas. Contudo, ao se apressar pro mesmo local da vida passada, a caravana da companhia área já tinha partido. Desolada, a nobre busca em seus pertences algum sinal do destino que possa reservar pra sua nova vida. E logo ela encontra um presente que sua avó deixou pra ela há muito tempo atrás, o livro ilustrado de plantas medicinais estrangeiras. E ao contrário da primeira vez, Richie agora tinha dinheiro, já que teve tempo de passar em seus aposentos, então tinha os recursos necessários pra financiar um novo sonho. Assim, Senna, ela vendeu tudo o que tinha e usou o que conseguiu pra atravessar o mar e estudar medicina. Em seu novo curso, ela experimentou todos os conhecimentos sobre ervas medicinais, e com aprendizados sobre negócios da sua primeira passagem na terra, ela se tornou uma curandeira bem-sucedida, sendo contratada pra tratar membros da alta corte de reinos distantes, como o príncipe Kyle, de um país ao extremo norte. Apesar disso, assim como na primeira vez, a doutora Rich Witzner é vítima de outra guerra e acaba morta novamente. Mas a criada nobreza já tinha criado outra camada de maturidade com sua mais nova experiência. E assim que surge mais uma vez no momento em que é exilada por Dietrich, a jovem sonhadora se despede com desprezo e inicia sua nova jornada, dessa vez ainda mais decidida e planejada. Em sua segunda vida, ela leu muito sobre um nicho de estudo e um acadêmico genial especializado nele. E assim que se encontra com o estudioso, Richie reconhece que o rosto do Dr. Michel Ivan era bastante familiar pra ela. Logo, os dois estavam envolvidos em importantes projetos de pesquisa, e através de muita dedicação, Richie já conseguia ver até o passado sob um novo olhar. E com essa nova bagagem de conhecimento, a jovem se despede do seu doutor e continua sua pesquisa sozinha. Entretanto, outra vez ela perde a vida numa guerra. Na quarta reencarnação, ela serviu como criada na mansão de um duque. Enquanto na sexta, ela se passou por um homem e travou inúmeras batalhas como um cavaleiro. Em todas as vidas que teve, Richie se sentiu realizada e motivada a buscar novas experiências e aprendizados. Mas em todas as vezes em que revivia, após cinco anos, ela sempre morria de alguma forma. Mesmo quando não era pelo frio aço da espada em um conflito sangrento, o excesso de trabalho daria conta de levar ela pro túmulo. Portanto, ela não poderia se deixar levar pelo mesmo destino que teve em todas as tentativas. Dessa vez, ela queria pegar leve e ter uma vida longa e próspera. Por essa razão, ela decide mudar o trajeto que sempre fez do palácio até a rua, na tentativa de transformar todo o rumo que a seguiria pelo resto da jornada. Assim, ao invés de sair pela entrada principal, ela se dirige até os fundos da mansão pra escapar como uma gatuna. Mas no caminho até lá, ela esbarra num homem que causava calafrios, o Imperador Arnold Heng. Mas ao ouvir daquela desconhecida seu nome completo e posto de nobreza, ele estranha o fato de ser conhecido em terras onde nunca tinha pisado antes. E pra omitir o fato de já ter sido morta pelo homem, ela responde que a reputação de Arnold o procede, e por isso, alguns habitantes do reino sabem quem ele é. Apesar disso, Richie não tava ciente de um fato, de que o pai de Arnold ainda tava vivo. Portanto, o príncipe ainda era apenas herdeiro da sua linhagem. Dessa vez, ela não conseguiu pensar rápido o bastante pra uma desculpa com Vicente, então prefere pedir perdão pela inconveniência e se despedir do nobre. Em seguida, ela tira seus sapatos e pula do segundo andar da sacada. Apesar disso, ela não sofre nenhum dano grave com a queda e se levanta sem maiores problemas. Assim, ela quebra os saltos das suas sandálias e se prepara pra uma nova e longa caminhada. Observando tudo, Arnold não pôde evitar de expressar um sentimento de encanto e curiosidade com aquela donzela excêntrica. E no mesmo instante, ele ordena que um servo prepare seu cavalo. Enquanto isso, perdida em seu caminhão, Richie acaba encontrando alguns guardas que alertam o príncipe de Yedriti da presença da garota. Visivelmente agitado, o herdeiro se aproxima com uma pose ridícula de falsa imponência e diz compreender que a donzela não gostou de ver seu noivo proferindo tantas palavras duras de condenação. Mas como futuro rei, é dever dele não comprometer a linhagem da sua família com a presença de uma noiva dissimulada como ela. E no meio disso, a pobre garota põe a mão na cabeça e lamenta ter se colocado na pior situação dentre todas as vezes em que reencarnou. Porém, essa atitude provocou uma reação esperada pra um herdeiro egocêntrico, que interpretou o gesto como sendo um sinal de que a garota tá arruinada com a decisão do príncipe e que seu coração tá tão machucado que ela perdeu a cabeça e agora vaga sem rumo pelas ruas da cidade. Com isso, Yedriti cruzou o limite da Richie, que responde chamando o homem de tolo, já que tristeza não é barro pra sujar vestidos, mas sim o caminho que a gente percorre. Além do mais, ela enfatiza de forma clara e corta que não tá triste com o rompimento do noivado. A postura séria e direta da donzela deixa o príncipe transtornado, até que sua máscara cai e ele começa a entrar em desespero por perceber que a garota não tem um pingo de consideração por ele. Além disso, isso fez com que todos em volta notassem que, na verdade, quem tava levando um chute na bunda era Yedriti e não Richie. Ouvindo essa infâmia, o herdeiro se vira pros súditos e esbraveja, exigindo respeito, até que Richie interrompe calmamente e lembra o príncipe que sua tarefa é exaltar o povo e não tratar todos da forma que bem entender. Ela vai além, ressaltando que Yedriti tá fazendo um favor em permitir que ela não seja obrigada a olhar pra cara dele nunca mais. Porém, quando tava pra completar o fatality, uma jovem donzela chamada Marie toma as dores do homem. Se mete na briga e manda Richie parar de importunar o querido príncipe Yedriti. Com isso, o rapaz se sente empoderado pra continuar seu showzinho, apontando o dedo pra Richie, dizendo que jamais seria capaz de se envolver com uma mulher tão perversa ao ponto de perturbar uma donzela perfeita como Marie. Mesmo com isso, Richie Witzer não recua nenhum centímetro. E garante que vai cumprir o acordo de anulação do noivado. Com isso, ela jamais vai entrar no caminho do príncipe novamente. Mas que fique claro que isso não perturba ela. Já que por mais que ela um dia tenha pensado que seu valor tava apenas na chance de se casar com o príncipe, a vida ensinou ela que o que realmente resgatou sua essência foram as conquistas que conseguiu com o próprio esforço. E por fim, ela afirma que não importa as mentiras que Marie contou pra incriminar ela. Mas que ainda assim não sente raiva da garota. Afinal, ela tramou isso tudo pra conseguir se casar com o príncipe herdeiro. Porém, Richie deixa claro que como ela armou um futuro que nem ao menos foi desejado por ela, isso significa que ele não terá sentido algum. Portanto, às vezes realmente é preciso ceder à vontade da família. Mas caso ela também não tome atitudes por conta própria, jamais se sentirá completa como indivíduo. Então, após matar dois coelhos com uma cajadada só, ela se retira do recinto. Ao passo que Dietrich corre atrás dela enquanto moda seus guardas a prenderem. Porém, no susto, ela pega a espada do seu ex-noivo e ataca um homem que enxergou com uma ameaça logo na sua frente. Esse homem era Arnold mais uma vez. Questionando de a donzela, conseguiu aprender a fazer aquilo. Em volta da cena, a população é tomada por pavor e apreensão. Já que o príncipe herdeiro de Galkheim é conhecido por dizimar batalhões inteiros sem nenhuma ajuda sequer. Além do mais, Richie sabe bem que sua sexta reencarnação terminou o fio da espada daquele homem. E que um dia ele vai causar uma guerra que vai envolver o mundo inteiro. Enfim, causando a morte dela. Apesar de tudo, Arnold Hain afasta sua fama de mau presságio e se ajoelha diante da donzela. Se desculpando pela grosseria em sua chegada. Ele pede a Richie Witzner na honra de ter ela como sua esposa. Mas apesar do esforço do homem, Richie recusa o pedido prontamente. Mesmo com o clima pesado, Arnold começa a dar risadas. Deixando a pretendente confusa com essa reação tão excêntrica. Vendo essa confusão, o príncipe Dietrich fica espantado por ver sua ex-noiva ser pedido em casamento na sua frente. Já Richie se sente ofendida. E leva pro pessoal, se questionando na sua cabeça como aquele lord é capaz de pedir em casamento uma mulher que ele mesmo matou. Nesse momento, o rei em pessoa chega com sua carruagem e joga seu filho no chão. Pedindo perdão pela postura do jovem nobre. Como seu filho foi estúpido bastante pra romper o casamento dessa forma maldosa. O rei tem a decência de permitir que Richie reconsidere o pedido do herdeiro Arnold Hain. Assim, o próprio Arnold deixa claro que uma questão tão trivial quanto essa não é capaz de causar inimizade entre os dois reinos. Mas por gentileza, ele pede a chance de conversar com a donzela sós. O rei, por sua vez, pede pra Richie conceder o desejo do herdeiro de Galken. Então eles se encontram sozinhos e por mais que Richie ache que a presença dela ali é só um jogo de interesses, ele responde que se apaixonou perdidamente por ela. Tendo em semente, Richie sabe mais que tudo que jamais perderia essa oportunidade no passado. Mas agora que ela sentiu o gosto da vida e todas as suas oportunidades infinitas, talvez não esteja tão inclinada a aceitar essa proposta de casamento tão facilmente. Afinal, o homem na frente dela causou guerras em todas as vidas dela. Então talvez não seja tão agradável ficar ao lado de uma figura tão agressiva quanto essa. Por esse motivo, ela faz algumas exigências pra colocar à prova o amor daquele Lorde. Primeiro, ela demanda que tudo que for necessário pro casamento seja concedido pela companhia de comércio que ela escolher. E Arnold concede. Em seguida, ela pede um espaço particular pra receber visitas de outros países. Como é uma obrigação natural do cargo, Arnold não teve problemas em concordar. Em terceiro, ela deseja não morar na mesma casa do imperador. E Arnold também concede essa ideia. Por último e mais importante, ela exige que Arnold deixe ela ficar à toa pelo castelo o tempo inteiro. Além disso, pede que o herdeiro não encoste um dedo nela. Mesmo achando desnecessário, Arnold aceita as imposições e leva sua noiva pro seu reino. No caminho, Roshi tem seu tempo pra desenvolver as habilidades que adquiriu em suas vidas passadas. Porém, numa altura da viagem, Arnold encosta sua espada no pescoço da donzela. Ela lembra o rapaz que exigiu que ele não encostasse nela. Mas ele tranquiliza a situação, respondendo que só tá tentando pegar de volta a espada que Rishi dormiu em cima. Então, ao olhar pra arma, a garota se pergunta como foi capaz de dormir em cima da espada que empalou ela anteriormente. Em seguida, Arnold avisa que marcou uma reunião com o representante de comércio que Rishi indicou, a companhia Arya. Como essa empresa tem conseguido angariar muitos clientes por volta dos reinos, Arnold pergunta se Rishi já fez negócios com essa companhia. Mas a nobre responde que só ficou sabendo que eles conseguem bons produtos. Por dentro, a garota sabe que quer manter contato com a Arya pra desenvolver suas habilidades de comércio e reencontrar seus amigos. Mas ela deixa isso baixo. Além disso, dentro dos seus pensamentos, Rishi repara na beleza imponente do seu noivo. E como ela tava olhando pra ele com aquela cara de admiração, ele pergunta o que tá acontecendo, mas a pretendente finge que nada tá rolando. Nesse instante, um grupo ataca as carruagens da nobreza e Arnold manda sua noiva ficar do lado de dentro. Apesar do pedido, Rishi não é nenhum animal domado. E logo decide abrir a porta da carruagem com a presilha que tava usando no cabelo. Saindo de lá, ela fica de frente pro conflito, com homens morrendo na frente dela. Depois da vitória do comboio de defesa, Arnold fica nervoso por ter que enfrentar os inimigos pessoalmente. Então manda prender os sobreviventes. Porém, por mais que a batalha tenha sido violenta, Rishi nota que nenhum bandido foi eliminado. Infelizmente, um dos soldados do seu noivo foi ferido. E ao avaliar a espada que atingiu ele, Arnold vê que tem veneno no corpo do seu guerreiro. E manda seus subordinados amarrarem uma faixa mais próxima possível ao coração. E então sugarem o veneno. Vendo a espada, Rishi analisa que o veneno foi feito a partir de capim carité e cogumelo índigo. Como a situação é delicada, o líder ordena que eles voltem pra uma guilda de caçadores, no caminho, que podem ter um antídoto em mãos. Mas antes da volta, Rishi assume a responsabilidade de criar um antídoto. E com as plantas que tinha em mão, por mais que não fossem tão eficazes como ela gostaria, ela improvisou o bastante pra tentar o efeito de levantar o homem ferido de volta. Porém, por mais que a intenção da Rishi fosse boa, ela ficou preocupada de estarem duvidando que ela podia reverter o veneno. Então ela decide cortar seu braço com a espada infectada. Prontamente, Arnold tenta evitar, mas o corte já estava feito. Apesar de tudo, a mulher continuava tranquila, passando seu remédio no seu braço e perguntando se os soldados feridos preferiam a medicina dela ou sofrer durante dias com o veneno. Com isso, os homens preferiram o remédio da Rishi. E enquanto eles recebiam tratamento, o assistente pessoal do príncipe perguntou o motivo dele preferir seguranças, se poderia lidar com todos os problemas sozinho. Arnold responde que pode lidar com os inimigos sem ajuda, mas que sempre é importante a presença de combatentes do reino pra mostrar força e relevância. Enfim, além dessa dúvida, o assistente pergunta por que Arnold tá levando a Rishi, e ele explica que não foi ideia dele. Pouco tempo depois, a garota tava passando um tempo no campo, enquanto coletava algumas plantas úteis. E Arnold chega e pergunta como ela saiu da carruagem. Como sempre, Rishi se mantém misteriosa, mas conta que sua antiga patroa, em sua vida passada, sempre se trancava nos seus aposentos. Então ela acabou aprendendo a abrir fechaduras. Com isso, Arnold sente a necessidade de comentar o quanto aquela mulher parece incompreensível. E questiona quando ela vai agir dessa forma de novo, e entreter todo mundo em volta com essa forma peculiar de lidar com essas coisas. Apesar da brincadeira, Rishi não gosta muito do Tom, achando que aquele nobre talvez interprete ela como uma espécie de animal exótico. Por isso, esclarece que nunca fez nada buscando o entretenimento do Arnold. Com isso, ele engole seu orgulho e explica que o cavaleiro que ela tá cuidando já morou na rua. E por mais que Galken seja regida pela meritocracia, muitos são julgados pela sua origem. Mesmo assim, ele se dedicou e se tornou um guerreiro, apesar das pressões externas. Mesmo tendo debilitado, antes da missão, ele decidiu treinar pra esse momento. Escutando essa história, Rishi reconhece que Arnold realmente conhece quem anda ao lado dele, nas linhas de frente. E ele explica que é por esse motivo que aqueles homens foram escolhidos por ele pra acompanhar seus passos. Então Arnold agradece Rishi por ter salvado esses homens tão importantes pra ele. Isso deixa a garota surpresa, já que aquele homem era conhecido por ela como sendo tudo, menos sentimental. E por mais que ela talvez achasse que poderia ser uma das máscaras desse herdeiro, ela responde com a educação que só aplicou seus conhecimentos. Ainda assim, alguns guerreiros parecem desconfiados das habilidades de Rishi. Arnold explica que eles souberam do rompimento do casamento com o príncipe de Etrite. Então pensaram que isso seria um indicativo que Rishi não era tão confiável assim. Mas ela não precisa se preocupar, porque a tradição da família dele diz que a Imperatriz deve ser da família real de outra nação. Ou seja, por mais que ela esteja sofrendo com esse comportamento de todos, ela não deve temer, porque no fim tudo vai se encaixar conforme o tempo passa. E no fim ele admite que já que o povo de Galken costuma ser rude de vez em quando, Rishi sempre será tratada como refém desses hábitos. E essa informação foi a deixa pra garota comemorar o fato de ser refém, porque assim poderia ser isentada dos seus deveres oficiais, podendo ficar à toa no reino. Isso fez Rishi se aproximar do herdeiro, fazendo ele cumprir sua promessa de segurar a mão dela. Mais tarde, eles chegam em Galken, uma cidade poderosa e abundante, influente em relação a todas as nações do mundo. De todas suas vidas passadas, Rishi sabe que essa é a única cidade que ela não visitou. A capital imperial era bastante desenvolvida, com seu povo alegre recebendo a chegada dos seus senhores. Na chegada da mansão do príncipe Arnold Heng, ele foi avisado que os preparativos pra casa do campo atrasaram. Portanto, infelizmente, Rishi vai ter que dormir num quarto pra convidados nobres. Rishi insiste em não se preocupar com ela, deixando ela dormir na casa do campo, independente de como está. Mas Arnold explica que aquele lugar não é usado há muito tempo, e tá em péssimas condições. Apesar disso, a noiva vai além, e continua dizendo que não se importa com nada disso. Além do mais, ela bate no peito, e lembrando da conversa entre os dois, assume que é a refém da situação. Então é bom o príncipe começar a tratar ela como tal. Escutando aquilo, Arnold não entende o motivo da sua noiva achar isso tão divertido. Então ao chegar na casa do campo, Rishi vê que realmente tava tudo sujo. Então usou a experiência da sua vida passada de servente pra fazer aquela faxina na casa. Os seguranças dela perguntam se a princesa precisa de uma mão. Mas ela responde que não deseja fazer seus guardas limparem tudo. Mas que seria bom se eles empurrarem os móveis pra ela limpar. Então durante a faxina, Rishi lembra que Arnold Heng vai matar o próprio pai, o imperador de Galken. Depois disso, a guerra vai começar. Portanto, Rishi sente a necessidade de tentar mudar esse destino. Mantendo Arnold longe do pai. Fora isso, ela se pergunta por que Arnold sempre começa essas guerras. Afinal, todas as mortes de Rishi Witzner tem a ver com a guerra iniciada por ele. Isso faz ela refletir e decidir que precisa evitar a guerra a todo custo. Porque isso fará com que ela tenha uma vida longa, próspera e sem preocupações. Nesse meio tempo, uma criada tá sendo humilhada pelas outras. Que dizem que serão as verdadeiras criadas da princesa herdeira. Porém, a própria princesa se apresenta e vê como tá a garota jogada no chão. Como não reconheceram sua próxima patroa, as garotas continuam sua ladainha. Dizendo que já trabalham há três meses pra nobreza e que não vão perder esse emprego. Como resposta, Rishi bota as mulheres no devido lugar e aconselha as criadas a não lavar as cortinas agora. Já que os dias de primavera são longos e tem tempo pra secarem. Além disso, vai vir uma chuva mais tarde. Então elas devem tomar cuidado pra não molhar as roupas que secaram. Diz crente, a líder das valentonas pergunta como Rishi tem tanta certeza disso. E ela analisa que os tipos de nuvem indicam isso. Além dos pássaros voando baixo. Portanto, se as criadas lavarem peças grandes agora, podem ter mais trabalho depois. Apesar do conselho, as empregadas mais experientes ignoram a novata e decidem ir embora. Cheias de orgulho. Assim que elas vão embora, a criada maltratada se apresenta como Elise. E agradece pela ajuda da Rishi. Porém, Rishi tá determinada a ajudar a moça como puder. E como o vestido da criada ficou sujo depois dela ser jogada no chão, Rishi se propõe a lavar a roupa o quanto antes, porque já vai chover. Mas como esse tecido é fino, vai secar a tempo. Impressionada com essa bondade, Elise pergunta quem é essa moça que tanto faz questão de ajudar ela. Mas Rishi mantém sua postura de se manter anônima. Então foge da resposta e chama a garota pra lavar sua roupa logo, antes que comece a chover. Horas depois, Rishi descansa na sacada da sua mais nova moradia. E se sente contente por finalmente ter visitado o último país da sua lista. Uma vez que não conseguiu realizar todos os seus desejos na sua antiga vida de mercadora. Durante essa reflexão orgulhosa, Rishi percebe a presença do seu pretendente e pergunta pra ele se ele sempre consegue escapar das suas funções oficiais com essa facilidade. Como tentou se manter invisível, Arnold fica impressionado com a capacidade da princesa de surpreender ele. Então Rishi comenta que ele escolheu a esposa errada, se quer passar despercebido. Além de que claramente, Arnold foi ajustando a intensidade da presença dele só pra ver quando a princesa ia notar ele. Logo, Arnold pergunta o que Rishi tava vendo. E ela pergunta que prédio grande é aquele ali. Arnold responde que é uma biblioteca que guarda incontáveis livros, de todas as nações possíveis. Em segunda, ela pergunta que bela torre é aquela. E seu noivo explica que é a igreja central, além do relógio dos habitantes. Já que o sino sempre bate em determinados horários pra avisar todos da passagem do tempo. Rishi fica empolgada e continua suas perguntas, querendo saber o motivo de uma rua estar tão movimentada. E Arnold fala que é a maior rua de comércio da capital imperial. Depois, Rishi continua com sua empolgação, questionando tudo o que vê pela varanda. Mas o príncipe não parece muito paciente com essa alegria toda, e pergunta o motivo da garota estar tão feliz. Sendo que foi pressionada a se casar com a realeza do país dele. Rishi confessa seu amor por essa cidade. Já que sempre ouviu falar de Galken, mas nunca teve a oportunidade de pisar lá. Então assim que descobriu como ela realmente funciona, Rishi pôde ver o quanto o lugar é fantástico. Cheio de construções, com muita história e pessoas com uma cara alegre e receptiva. Enfim, esse entusiasmo fez Arnold reconhecer que nunca tinha conhecido alguém tão interessante como Rishi. Com tanta convicção nas afirmações, inteligência e habilidades físicas. Por fim, ele fala que nenhuma tonzela nobre jamais precisou mostrar nada disso. Essa fala fez Rishi se lembrar da própria mãe, que afirmava com frequência que a garota não precisava ter nenhum tipo de vontade própria, já que ela é filha de um duque, e sua missão é casar com um lord e parelho um herdeiro. Mas nada além disso. E por conta desse gatilho, Rishi tenta retomar o controle das suas emoções, ao levantar a voz e se autoafirmar como independente. Uma aventureira em busca dos mistérios da vida, que sabe que a conquista individual tem muito mais valor do que algo dado por conta do seu status social. Então Arnold concorda com o discurso da noiva, e promete ser um pilar da força dela. Logo ele se retira e sugere que Rishi peça outra exigência, já que ele quebrou a promessa de não tocar nela. Essa postura deixa Rishi bastante pensativa, pensando se talvez o noivo dela está tramando alguma coisa que ela ainda não percebeu. Na manhã seguinte, Rishi acorda no seu luxuoso quarto, e nesse instante, o auxiliar do príncipe Arnold, chamado Oliver, bate na porta da princesa. Assim que ela se arruma e atende o funcionário logo pela manhã, ele pede desculpas por bater a porta tão cedo, porém essa é a única hora em que ele conseguiria sair do escritório do príncipe. Apesar disso, Oliver está em melhores condições físicas do que a maioria dali, uma vez que o próprio Arnold teve que virar à noite resolvendo problemas acumulados por conta da sua ida até Hermite. Como todo esse esforço está diretamente ligado ao casamento com a princesa, ela pede perdão por estar dando tanto trabalho. Porém, Oliver faz questão de frisar que o príncipe nunca pretendeu casar com ninguém, mas que finalmente encontrou uma donzela para ser sua esposa. Esse comportamento do auxiliar fez a Rishi pensar o quanto ele realmente se preocupa com o Arnold, então pergunta quanto tempo ele trabalha para o príncipe. E assim que ele responde que já fazem 10 anos, ela tenta usar essa intimidade para tentar descobrir o real motivo do herdeiro de Galken querer se casar com ela. Contudo, Oliver confessa que não sabe dizer a razão exata, mas revela que a felicidade do príncipe em estar com ela é verdadeira, e que isso pode ser visto no sorriso aberto e espontâneo do esposo dela quando estão juntos. Mas apesar desse discurso positivo sobre a relação entre os dois, Rishi comenta que está se sentindo como uma boneca nesse meio. Mas ao invés de negar isso, Oliver solta uma risada descontraída, e a donzela vê isso como um mau sinal. Em seguida, o auxiliar entrega uma lista de convidados de honra para a princesa, e logo ela passa o olho em alguns nomes presentes na lista para a festa de amanhã à noite, como a princesa Howard de Seaguel, o duque jornal do reino domana e o príncipe Caio de Coiolis. E na noite seguinte, a chefe das criadas, Diana, está tentando organizar suas subordinadas de forma a prestar o melhor serviço possível, mas os sinais de estresse são evidentes na líder, sendo uma noite tão importante como essa. Enquanto isso, Rishi bate na porta do escritório do seu futuro marido e pede alguns minutos de atenção. Assim que ela entra, revela que finalmente pensou num pedido para fazer para o Arnold, da forma que ele tinha pedido naquele dia na sacada. Então ela pede para deixar a escolha das criadas na mão dela. Arnold responde que ela pode mexer no que quiser quanto a isso, mas logo ele percebe que Oliver não informou a princesa sobre a festa da forma correta. Na verdade, essa festa é para dizer que o príncipe herdeiro procura uma esposa dentro do império, ou seja, só um evento para manter as aparências. Mas como Rishi gosta de lembrar, ela é só uma refém nesse país, por isso ela não vê isso como uma forma de desonra. Com isso, ela ergue a mão para o Arnold e pede para ele revelar sua noiva na festa sem preocupações. Arnold leva sua amada até a celebração, e Rishi observa que isso tudo é bem maior do que ele esperava. Enquanto o príncipe ressalta que essa festa ainda é pequena perto de outras que estão por vir. Ao chegar aos convidados, um deles apresenta sua filha e pede para o herdeiro contar sobre suas incríveis viagens pelo mundo. Entretanto, Arnold responde que não tem nada digno de nota para compartilhar sobre suas recentes pedições, exceto o fato de finalmente ter encontrado a mulher que quer fazer de esposa. Nesse momento, Arnold diz essas palavras enquanto olha para a princesa Rishi. Essa revelação deixa todos os presentes perplexos com a notícia de última hora. E mesmo com todos os holofotes em cima de si, Rishi Witzner sabe que esse momento não é nada perto da humilhação que sofreu ao ter seu casamento arruinado pelo príncipe de Etrite, na frente de todo o reino. Então ela se apresenta para todos os nobres convidados com muita classe e cordialidade, encantando a todos na mesma hora. Como Rishi é uma estrangeira e não conhece ninguém naquelas terras, Arnold Heng pede para todos receberem a princesa de braços abertos. Então ele volta a desfilar com sua noiva pelo salão, e quando o Hishi comenta que ele não precisava provocar as outras garotas com essa bomba, Arnold responde que foi importante deixar claro o quanto antes que ele vai proteger Hishi acima de tudo, custe o que custar. Ao escutar essas palavras, Hishi não consegue evitar de pensar que foi esse mesmo homem que matou ela em outro momento. Tendo isso em mente, ela acaba deixando escapar que é o Arnold que parece o mais perigoso ali presente, dentre todas as pessoas. Mas dá uma abafada no peso da afirmação, quando explica que é porque ela não se sente párea para o Arnold na espada. Assim, o príncipe disse que os dois poderiam colocar isso à prova qualquer dia, e esse convite foi o que Hishi precisava para mostrar toda a sua empolgação e ir além, pedindo para o herdeiro de Galken treinar ela pessoalmente. Arnold, por sua vez, se surpreende de novo com a personalidade excêntrica da sua donzela escolhida. Mas por dentro, Hishi Witzner pretendia conhecer a técnica que o príncipe usou contra ela naquele duelo. Na esperança de aprender um contra-ataque que pudesse salvar a vida dela no momento derradeiro. Em seguida, o causal se põe a dançar no salão, e a proximidade entre os dois faz a princesa se lembrar de novo do embate que teve numa vida passada contra seu atual esposo. E essas memórias recorrentes fazem ela pensar que talvez fosse interessante fazer alguns movimentos para testar se o futuro imperador de Galken ainda anda com sua dominância em forma, ou se ele de fato amoleceu seu coração. Assim, Hishi muda o compasso e tenta assumir o controle da dança. Mas como se fosse um duelo de espadas, cada movimento da dama era rebatido de forma eficiente pelo Arnold, que mantinha sua postura de dominância mesmo com a resistência da princesa. Apesar disso, em nenhum momento ele invadiu o espaço da Hishi, sempre respeitando o território dela e mantendo o fluxo da dança como a prioridade. O comportamento do príncipe deixava a garota confusa, debatendo dentro da sua mente se Arnold Heng era um cavaleiro apaixonado tentando impressionar sua garota, ou se era um assassino frio escondido numa roupa de nobre. E nesse vai e vem de pensamentos, ela perde o equilíbrio e quase cai. Porém, Arnold Heng estava lá para segurar ela. Em volta ao salão inteiro, aplaude a performance esplêndida do casal, que mais parecia uma dança de espadas. Algum tempo depois da apresentação, uma donzela se aproxima e elogia a dança da princesa, e oferece um vinho para ela. Hishi sente o aroma de pimenta vermelha moída na bebida, deixando ela surpresa por alguém estar pregando uma peça nela tão cedo, após o futuro imperador declarar ela sua noiva. Por isso, ela comenta sobre o aroma marcante do vinho oferecido. E a donzela, cínica, pergunta se a bebida não agrada a princesa. Mas ao invés de devolver a taça, Hishi dá um gole enquanto as damas em volta esperam com apreensão o resultado disso tudo. E apesar da forte pimenta, Hishi mantém as aparências e agradece pela donzela ter proporcionado um sabor tão marcante para ela. Com isso, as mulheres frustradas vão embora sem ao menos se despedirem. E como num gesto de enfrentamento, Hishi Witzner continua bebendo sua taça de vinho até depois do término da festa. E nesse momento, Arnold chega perguntando se a bebida tá muito picante. Hishi mantém a postura e diz que não poderia perder a oportunidade de provar um aroma tão especial. Mas o príncipe diz de forma ameaçadora que ela deveria jogar o vinho fora. Como sua noiva recusa, ele pega a taça da mão dela e bebe tudo. Então afirma que agora ela não tinha mais responsabilidade com esse vinho. Logo depois, ele pergunta o que ela tava pensando durante a dança. Porque segundo ele, Hishi claramente tava pensando em outra pessoa. Ela sente que não deve mentir nesse caso. Mas como não pode mencionar que tava pensando nele em uma vida passada, ela conta que tava preocupada com a saúde do futuro marido. Já que notou que o movimento do ombro esquerdo dele é levemente mais lento que o do direito. E sem comentar com o esposo, ela lembra que ele já era assim naquele tempo em que tirou a vida dela. Por isso, o Arnold mostra uma terrível cicatriz que vai do topo do ombro até o fim. E nela tem um ponto que contrai a pele dele um pouco. Hishi nota que foram vários golpes de lâmina. Todos dados com a clara intenção de matar. Mas assim que ela pergunta como ele conseguiu essas marcas, Arnold desconversa e afirma que a noite tá ficando fria. Logo depois, indo embora dali. No dia seguinte, as criadas estavam ansiosas com a chance de serem escolhidas pra trabalharem junto da princesa. Mas mesmo com o trabalho árduo, Diana continuava sendo bastante dura com as serviçais. Cobrando mais intensidade e dizendo que caso elas continuem não dobrando os lençóis, da forma que deveriam, jamais serão escolhidas pra serem as criadas pessoais da esposa do príncipe. Nesse meio tempo, a própria Hishi se oferece pra ajudar as outras e acelerar o processo. Mas como nem Diana sabe quem aquela mulher é, ela dá uma ironizada pelo fato da garota de cabelo rosa ter tempo de ficar trabalhando de graça com esse tipo de coisa. Depois, Diana comenta que as toalhas de mesa pra casa de campo vão chegar hoje. E caso elas ajudem com isso, ela e suas amigas terão mais chances de serem escolhidas. Logo elas vão embora e Hishi tenta consolar as outras criadas, dizendo que é normal demorar mais a fazer as coisas quando ainda estamos aprendendo. Em seguida, ela pergunta pras garotas se elas sabem de alguma coisa da Diana antes dela chegar nesse trabalho. E Hishi comenta que ouviu dizer que ela é de uma família rica com muitas lojas, só que eles se endividaram e perderam tudo. Mais tarde, Diana chega com todas as outras criadas e reconhece que a casa do campo tá um brinco. E apesar de não saber quem fez esse trabalho tão bem feito, ela sabe bem que essa é a forma ideal de se receber o manobre. Então chega o grande momento da vida das criadas, e todas estão ansiosas pra saber quais serão escolhidas pra trabalhar diretamente com a princesa. Assim, Oliver anuncia a chegada da patroa, que desce as escadas e se apresenta como Hishi Ingard Witzner. Essa revelação deixa a Diana de boca aberta, sem acreditar no que tá vendo. E após viver ao lado das criadas pra entender de fato a realidade delas, Hishi anuncia que vai nomear algumas pra serem promovidas. Então ela chama os nomes de Marguerite, Elsie, Nicole, Rosa, Hilde e Amélia. Essas serão as criadas pessoais da princesa. Após tudo decidido, Diana protesta pelo fato da princesa Hishi só ter escolhido Don Vatas. Afinal, ela e suas amigas têm muito mais experiência e deveriam ser as promovidas. Oliver tenta repreender a criada pela falta de respeito, mas Hishi assume a responsabilidade por responder Diana. Então ela demente a mulher da função, e com a empregada de joelhos, Hishi pergunta se ela sempre fez seu trabalho tão bem quanto agora. Ou se um dia teve que aprender todas as suas funções, assim como todas as outras. Diana responde que foi muito difícil no início, porque não tinha facilidade pra aprender rápido, e as criadas mais experientes sempre diziam estar ocupadas pra ensinar as coisas. Mas ainda assim ela conseguiu se tornar uma empregada muito competente, ao contrário das novatas. Por sua vez, Hishi reconhece que Diana é diferente das outras em alguns aspectos, como ler e escrever. Afinal, foi criada numa família rica e teve ótima educação. Porém, poucas pessoas têm esse privilégio na sociedade. No caso dela, Diana poderia anotar as coisas que aprendeu pra ler mais tarde, ao contrário da grande maioria. Dito isso, Diana lamenta o fato da sua família ter perdido tudo, porque ela não tinha mais ninguém pra proteger ela. Apesar disso, ela conseguiu se tornar uma criada de elite, mas reconhece que as outras não conseguiram chegar nesse mesmo patamar pela própria negligência da líder, que usou sua vantagem pra impedir o desenvolvimento das demais e se manter no topo. Logo, Diana começa a chorar e algumas colegas consolam ela, argumentando pra princesa que a chefe é uma empregada muito habilidosa. E por isso, não seria justo demitir ela. Por essa razão, Hishi muda de planos e anuncia que a casa de campo vai se tornar um centro de treinamento pras novas criadas. E além de assumirem as tarefas da função, todas devem aprender a ler e escrever. Assim, mesmo que no final as criadas decidam ir embora, esse conhecimento será útil em qualquer área de atuação. E por fim, a princesa pede ajuda pra Diana na elaboração dos materiais de ensino. E como a criada foi desrespeitosa, ela pergunta se foi isso mesmo que escutou, mas a princesa não tem ressentimentos e reafirma seu convite. Enquanto isso, Arnold e Oliver estão comentando sobre Hishi. E depois do auxiliar contar o caso das criadas e afirmar que já imaginava que a princesa iria causar desse jeito, o príncipe responde que nunca trouxe ela pra esse reino pra beneficiar a família imperial ou a nação. Logo, Hishi e Diana decidem as primeiras palavras a serem aprendidas pelas criadas. Palavras que tenham a ver com a função que elas exercem, como utensílios de cozinha. Isso vai ser um exemplo claro pra elas da importância de saber escrever coisas que tem relação com o dia a dia delas. Diana fica empolgada com seu novo trabalho e começa a descobrir a alegria de ensinar outras pessoas. Nesse meio tempo, Elsie chama a princesa pra se arrumar pro evento de mais tarde. E Hishi reservou pra ela seu vestido favorito, além de pedir pra Elsie fazer um peiteado que combine. Durante a arrumação, Elsie pergunta se a princesa deve se arrumar tanto só pra receber um simples comerciante. E ela responde que um bom vestido ajuda a quebrar o gelo entre as partes. Mas por dentro, Hishi sabe bem que a companhia de comércio, a Arya, acabou de ser formada. Portanto, eles vão fazer de tudo pra criar relações com a família imperial de Galken. Com isso, Hishi vai poder voltar a aprender os métodos dos comerciantes, além de exercer mais influência sobre eles. Uma vez que agora é uma nobra importante e eles são iniciantes no ramo. Mais tarde, naquele dia, a princesa finalmente se encontra com o chefe da companhia, Kaine Tully. E conforme os dois estão conversando, Hishi pensa que aquele homem sabe absolutamente tudo da vida dela, só de olhar nos seus olhos. Mas como ela já conhece o Tully, espera ter a vantagem nessa negociação. Pra ter uma vida longa e pacífica, além de evitar uma guerra no futuro, ela precisa da ajuda do mercador. Portanto, depois do rapaz expressar sua vontade de fazer negócios com a princesa, Hishi informa que vai deixar tudo o que é preciso pro casamento nas mãos da companhia de comércio área. Inclusive, gostaria de ver esses produtos nesse exato momento. Porém, por mais que esteja muito feliz com uma proposta grandiosa como essa, Tully responde que não tem nenhum produto pra vender pra princesa. Como Hishi parece não ter entendido, Tully explica que dificilmente eles poderiam providenciar produtos à altura do que a princesa tá buscando. Uma vez que por mais que ele já tenha conhecido pessoas determinadas na carreira, ele sente que Hishi tá dando sua vida por essa cerimônia. Por isso, ele questiona se a nobre Hishi Waitzner realmente estaria ali pessoalmente só pra negociar os íteis do seu casamento. Em sua defesa, a princesa argumenta que esse é um evento muito importante, e essa razão permitiu ela ficar empolgada e participar de cada detalhe. Por outro lado, Kain e Tully tem certeza que será uma belíssima cerimônia, mas decide que infelizmente seus produtos não tão à altura de um casamento dessa relevância. Então ele se levanta e diz que Galken é uma nação realmente incrível, e que talvez ele e seus homens deixem o trabalho de lado um pouco e passem alguns dias só curtindo a região. Por último, ele se despede da futura princesa herdeira sem dar ouvidos a ela. Algum tempo depois, Hishi tá trabalhando na sua horta enquanto lembra de algumas lições do chefe da área, que ensinava a nobre que ela deveria sempre se preocupar em oferecer os melhores produtos, mas de preferência que eles sejam encontrados apenas pelas mãos da companhia, porque essa exclusividade vai fazer com que seja possível escolher os clientes que eles preferem, ao invés do contrário. Hishi lamenta que não conseguiu negociar com Tully, mas ela sabe bem que precisa dos contatos dele quando a companhia começaram a crescer. Nesse instante, dois guardas se aproximam e perguntam se realmente é cabível a futura princesa herdeira trabalhar com terra desse jeito. Porém, esse foi um terreno que o Arnold deu pra ela, portanto ela só tá usando o espaço pra cultivar algumas plantas medicinais pra desenvolver alguns medicamentos. Depois disso, ela volta a pensar no que ela errou com Tully, e mesmo sabendo que ele é cauteloso, também é do tipo de cara que curte uma aposta de tudo ou nada, de vez em quando. Então talvez Hishi tenha deixado alguma coisa passar batida naquela conversa. Nesse momento, ela se lembra de quando Tully disse que ia passar uns dias em Galken pra curtir a região, então avisa pros guardas que vai voltar pros seus aposentos e manda eles assumirem a segurança dos corredores. Ao anoitecer daquele mesmo dia, um camarada do Tully tá perguntando se ele tem certeza que não vai fechar negócio com a princesa herdeira desse reino, porque seria uma excelente oportunidade de lucro. Porém, o chefe dá risada e responde que ter aquela mulher como cliente é confusão. Em seguida, os dois voltam à taberna onde seus homens estavam bebendo, e lá tava a própria princesa Hishi disfarçada, recebendo a volta do chefe Tully. De alguma forma, ele já imaginava que aquela mulher ia dar o ar da graça de novo em algum momento. E ao escutar isso, Hishi responde que sabia que aquele papo de dar uma volta em Galken tinha sido um convite pra ela. Logo, os dois estão sozinhos na taberna, e Tully tá impressionado que a garota bebeu mais que todos os camaradas dele. Ela diz que a presença deles é muito agradável, então os copos iam e vinham sem ela nem ver. Então Tully comenta que a tintura do cabelo da princesa ficou muito bonita, e pra aproveitar a deixa, Hishi promete ensinar a fabricar a tintura se ele aceitar fazer negócios com ela. Diante da insistência da garota, ele começa a dar indícios que tá disposto a isso, mas não consegue evitar de confessar que tá com uma pulga atrás da orelha. Por isso, avisa que ele pode considerar a negociação, se a princesa parar de mentir sobre a questão do casamento. De acordo com a intuição do mercador, Hishi não quer ser uma mera cliente, mas sim uma parceira da companhia. E levando essa teoria adiante, ele insiste que a nobre diga tudo o que tem em mente, porque precisa saber de todos os detalhes do plano dela se eles quiserem lucrar de fato. Porém, Hishi afirma de forma direta que não pode contar sua real intenção, mas que ainda assim deseja se aliar à companhia de comerciária. Tully, por sua vez, acha curioso aquela herdeira querer firmar um acordo sem que ele saiba nada do que tá havendo, e ainda por cima sem nenhuma garantia de lucro. Esse é o tipo de proposta que não soa muito bem aos ouvidos de um homem de negócios, porém, Hishi deixa claro que ele vai ser justamente recompensado por tudo, e isso faz o mercador achar tudo ainda mais engraçado. Porque além do que já ouviu, ainda por cima ele precisa acreditar apenas numa promessa de pagamento. Porém, a grande questão é que Hishi não pode revelar que descobriu em uma vida passada que o príncipe herdeiro de Galken vai assumir o poder e entrar em guerra contra basicamente todas as nações do mundo. Por essa razão, ela precisa convencer Tully a entrar no jogo sem entregar muitos detalhes, mas até o momento parece que isso tá meio difícil. Já Tully acredita muito na intenção da mulher, mas tem algo que ele valoriza ainda mais que isso. Porém, antes de dizer a resposta, Hishi completa o raciocínio do mercador com o ditado, resultados e provas de desempenho. Ao escutar uma frase pessoal que ele sempre usou, Tully fica de boca aberta, e Hishi passa a ser mais direta, dizendo que vai criar um negócio novo na capital, e conforme a empresa começar a dar lucro, ela espera que o chefe reveja sua postura quanto à proposta dela. A partir daí, Hishi passou a falar a língua do negociante, já que entrar em time que tá ganhando é a garantia pra ele botar fé nas palavras da herdeira. Por fim, ele dá uma semana pra ver isso ao vivo, e se mostra ansioso pelos resultados, enquanto Hishi promete que Tully pode pagar pra vir. Finalmente, eles brindam ao futuro, e assim que se levanta pra ir embora, a princesa passa um remédio pro Tully dar pros seus homens quando eles acordarem. Obviamente, ele questiona que diabos é isso, mas ela apenas responde que ele vai saber depois que eles tomarem. No meio da madrugada, Hishi volta de fininho pra mansão do seu futuro marido, e dá de cara com o mesmo, que reclama que a garota voltou bem tarde pra casa hoje. Além disso, Arnold diz que ficou sabendo que a negociação dos produtos do casamento falhou, e acha engraçado que um mero comerciante rejete a proposta de uma futura princesa herdeira. E por mais que ele tenha dito que sua esposa poderia passar os dias em Galken da forma que quisesse, Arnold se aproxima da princesa e observa o comportamento dela após passar a noite com outro homem sozinha. Com essa reação, Hishi pede desculpas por ter saído sem avisar, e voltado tão tarde, já que isso poderia manchar a reputação do futuro rei, mas ele responde que não é isso que preocupa ele, então pergunta se por acaso ela tá machucada. Hishi fica surpresa com essa postura do noivo e responde que tá bem. Arnold avisa que vai passar a acompanhar Hishi nas vezes em que ela for visitar a cidade, porque por mais que ele tenha dado a liberdade dela ir e vir como quiser, também prometeu que protegeria sua mulher. Arnold sabe que apenas proibir a princesa de sair por aí vai fazer ela fugir de alguma forma, portanto, parece mais certeiro restringir ela com algumas condições. Então Hishi pergunta se é tão fácil assim entender ela, mas pelo contrário, o príncipe diz o quanto é complicado esse jogo, tanto que ele não faz ideia de como será o comportamento dela daqui pra frente. Em seguida, ele questiona como foi o encontro com o chefe da companhia, mas antes de responder, Hishi pergunta se Arnold tá com fome. Logo, ela prepara uma sopa pro seu futuro marido, e por mais que ela se mostre preocupada de tá fazendo uma comida ruim, Arnold diz ter gostado da refeição. Ele diz que damas da nobreza não costumam ter muitos dotes culinários, por isso fica surpreso pela qualidade da sopa. E conforme o príncipe dizia isso, Hishi lembrava que em muitas vidas passadas, ela enxergava as refeições apenas como uma forma de não morrer de fome. Depois da janta, Hishi revela seus planos e que tem uma semana pra montar seu negócio, então Arnold afirma que compreende tudo. Hishi pergunta se ele não quer saber o motivo dela ter insistido na companhia aria, mas como nenhum chefe sabe a razão, Arnold imagina que a garota não vai dizer a verdade pra ele. Ela confessa que ele tá certo, e logo afirma que precisa fazer uma pesquisa sobre a cidade, pra saber que tipo de empresa ela poderia abrir. E isso faz Arnold dar uma risada de canto de boca e responder que essa será uma batalha difícil. Hishi se incomoda com aquela reação e pergunta se o príncipe tá achando graça disso tudo, mas Arnold se esquiva da pergunta e manda ela fazer como quiser. Logo ele se levanta pra ir embora, mas antes disso, ele pergunta se Hishi já conheceu o irmão mais novo dele. Como ela responde que não, o herdeiro deixa claro que deseja manter as coisas assim, e caso o irmão dele tente se aproximar, ela deve se afastar. Hishi pergunta o motivo disso tudo, mas Arnold acha que a garota não precisa saber. Na mesma noite, Hishi começa a pesquisar informações importantes do reino de Galken, pra montar um negócio que realmente dê certo. Ela procura sobre a proporção entre homens e mulheres, a distribuição etária, as transformações na economia e a situação das regiões vizinhas. Além disso, ela procura saber de todos os comerciantes locais pra fortalecer seus contatos. Pela manhã, ela vai trabalhar todos os dias no jardim, à tarde vai conferir os materiais de ensino das criadas e à noite vai cuidar das questões do casamento e estudar a economia de Galken. Portanto, durante um tempo, ela passa algumas noites em claro pra conseguir alcançar seu objetivo. Assim, o dia seguinte chega. E Arnold tá concordando com a opinião do Oliver que jantar tão tarde não é uma coisa comum pro príncipe. Mas por mais que a sopa estivesse boa, ele não sabe se é muito comum colocar ervas medicinais nesse tipo de prato. E Oliver responde que não faz o menor sentido que isso tenha sido incluído na sopa. Já Hishi tá exausta de uma noite cheia de estudos, e seus guardas estão preocupados com a saúde da princesa herdeira, pedindo pra ela não pegar tão pesado. Então eles chegam até o que tal da Hishi, e lá tá dormindo um garoto de cabelo preto, uma cor tão rara nesse continente. Os guardas pedem pra nobre se afastar, mas ela parece curiosa com o garoto dormindo na sua horta. Assim, o moleque acorda e reconhece a mulher na frente dele como a futura esposa do seu irmão. Ele parece encantado por estar conhecendo pessoalmente a garota, já que tentou isso várias vezes, enviando cartas e expressando esse desejo. Mas o irmão nunca respondia nenhuma. Portanto, ele mesmo se apresenta como Theodore Auguste Hain, segunda herdeira ao trono e irmão mais novo do Arnold. Hishi lembra que o esposo pediu pra ela ficar longe desse moleque. Contudo, ela decide retribuir a gentileza dele, então diz seu nome de forma educada. Theodore pergunta o que sua querida cunhada tá fazendo ali fora nesse calor, e ela revela que tá plantando ervas medicinais no canteiro onde ele tá pisando. Com isso, o garoto fica feliz por ter achado uma cama tão macia e tão importante pra saúde, mas uma coisa no solo tá incomodando bastante ele. Preocupada, a princesa agacha pra ver o que tá rolando com a sua horta. Mas ao invés de comentar sobre as ervas, Theodore diz em voz baixa que quer salvar a princesa. Porque uma vez que ela foi trazida a força pra esse reino, ela é uma refém e não uma noiva. Apesar disso, Hishi tá ciente da sua posição na família, e inclusive afirma que o irmão mais velho do Theodore trata ela muito bem. Com isso, ele compreende e se despede. Momentos depois, Hishi tá pensativa em relação ao irmão do seu noivo, então pergunta pros guardas por que eles receberam ordens de proibir o contato dela com Theodore. E se por acaso, os dois irmãos não se dão bem, mas os soldados estão proibidos de comentar o caso. E com isso, Hishi deixa esse assunto pra lá, visto que a prioridade é o acordo com o chefe. Após mais alguns passos, Hishi encontra seu esposo ordenando que as tropas de Galken permaneçam na cidade, porque a função delas é proteger o povo. O comandante parece indignado com essa decisão, já que os nobres das redondezas precisam de apoio. Mas Arnold argumenta que a nobreza tem seus exércitos particulares, bancados pelos fundos da nação, e que isso é o bastante. O comandante responde que o pai do Arnold não vai ficar feliz com essa escolha, mas o príncipe manda o subordinado se colocar no lugar, decretando que não vai discutir mais esse assunto. Por fim, manda o comandante informar cada nobre desse decreto de forma separada, alegando que a proteção do povo pode gerar mais impostos, se continuar sendo eficiente, e isso vai proporcionar o lucro necessário pra cada nobreza fortalecer seu corpo militar. Hishi escutou cada palavra desse diálogo, e isso foi um incentivo pra mais tarde ela descobrir que aquilo foi a aplicação de uma lei que o Arnold criou, que indenizações de guerra deverão ser usadas pra reformas e geração de empregos. Com isso, ela conclui que o príncipe herdeiro realmente se preocupa com o povo, algo bem diferente do que ela pensava na vida passada. Mais tarde, naquela noite, Hishi volta pros seus aposentos e recebe uma carta do esposo, pedindo pra eles se encontrarem. A princesa vai até a capela onde foi marcado o encontro, mas ao invés de Arnold, lá tava o irmão mais novo dele, Theodore. Curiosamente, Hishi já parecia saber que o caçulo do seu esposo queria encontrar ela, então a princesa já chega mandando ele dizer logo o que procura. Sem cerimônia, Theodore já começa dizendo que pra Arnold, tirar a vida das pessoas não é nada demais, mas dessa Hishi já sabe muito bem, já que o homem invadiu inúmeras nações e cometeu massacres por onde passou. Theodore adiciona que ele nem tá falando de tempos de guerra. Em época de conflito, essa sede de sangue tende a se agravar. Entretanto, não são só os inimigos e civis de outras nações que sofrem com a ira do herdeiro de Galken. Arnold foi capaz de eliminar a própria mãe, e também por isso, não existe um pingo de honra e decência naquele coração vazio e ganancioso. E é claro, um dia o príncipe vai eliminar a própria Hishi. Theodore diz com um estranho sorriso de quem lançou uma revelação bombástica. Apesar do esforço, Hishi não se surpreende com nenhuma palavra do segundo herdeiro, e diz com convicção que tá ciente dos fatos que envolvem seu noivo, e ainda assim decidiu se casar com ele. Depois dessa fala, Hishi pensa sozinha que isso será inevitável, porque um dia Arnold matará seu pai e vai roubar o trono pra si. Com isso, Theodore insiste que a princesa não entendeu o que ele tá dizendo. Então ela convoca o próprio Arnold Galken pra que seu caçula pudesse explicar pessoalmente pra ele. Ao ver seu irmão se aproximando, Theodore logo tenta tirar o dele da reta, dizendo que tudo não passa de mal entendido e que ele não quis dizer as coisas que disse. Por sua vez, Arnold apenas lembra o jovem que mandou ele ficar bem longe da sua esposa. Constrangido, Theodore abaixa a cabeça e pede perdão, enquanto Hishi pede pro seu esposo conversar com o irmão mais novo pelo menos um pouco. Porém, Arnold não pretende trocar mais uma palavra sequer com o garoto, e é incisivo ao chamar sua esposa pra ir embora. Nesse meio tempo, Theodore dá uma estranha risada e comenta com a cunhada que foi como ele pensou. Em seguida, ele levanta a cabeça com um olhar cínico de arrependimento, e promete pro irmão que nunca mais vai dizer qualquer tipo de coisa maldosa pra sua querida noiva. Logo, o jovem vai embora e Arnold lembra a Hishi que também deixou claro que era pra ela se manter longe daquele pivete. Porém, ela argumenta que a carta de encontro que recebeu envolvia o nome do noivo. Portanto, pensou que deveria verificar a situação. Por mais que não tivesse certeza que ele realmente estaria lá, Arnold explica que recebeu a resposta dessa carta que não enviou, e por isso teve que aparecer no local marcado na carta pra ver do que se tratava. Sendo assim, Hishi aproveita pra questionar o motivo do Arnold sempre ser chamado de cruel por todos. E por mais que saiba que ele é impiedoso com nações estrangeiras, ela sempre viu o príncipe como alguém atencioso e justo com seu próprio povo. Em resposta, Arnold envolve o pescoço da noiva com as mãos e responde que talvez seja verdade que ele é cruel. Mas de qualquer forma, ele diz que Hishi deve deixar de pensar de forma ingênua, se quiser sobreviver nesse palácio. Ainda por cima, ele afirma que só trouxe a princesa pra poder usar ela. Apesar disso, Hishi diz que sabe muito bem que Arnold foi cuidadoso com ela, e acredita que esse seja o verdadeiro eu do seu noivo. Por isso, ela ignora as falas do Arnold e diz que não consegue enxergar ele como alguém cruel, logo chamando ele de querido marido. Dito isso, pela primeira vez, Arnold deixa escapar uma expressão de surpresa, ao encarar a determinação da sua noiva. E aquele olhar de batalha que ele conheceu tão bem quanto dizimava nações inteiras. Era o olhar de alguém que não se importa de morrer pra manter suas convicções. Com isso em mente, ele diz que é esse sentimento que Hishi passa, de alguém que não desistiu de sobreviver, e vai lutar até o fim pelo que quer e acredita. E é esse tipo de pessoa que Arnold mais temia em um campo de batalha. Essa revelação deixa Hishi incrédula, porque ela não imaginava que o príncipe de Galken poderia sentir medo de alguma coisa. Em seguida, ela revela que tem sonhos constantes em que alguém mata ela. No instante que ela acorda, sabe que tá viva, mas às vezes, ela sente medo de já estar morta e descobrir que esse mundo que ela tá vivendo não passa de um sonho eterno, após sua própria morte. Apesar disso tudo, ela decidiu não se entregar e fazer da esperança de uma vida decente sua maior luta. E pra conseguir isso, ela tá determinada a ser esposa do Arnold, nada mais que isso. Assim, o príncipe solta o pescoço da sua noiva e beija ela, pra logo depois esclarecer que ela não precisa ser determinada pra se casar com ele. Na manhã seguinte, Hishi tá estudando pela manhã, após mais uma noite em claro e lembrando do beijo que recebeu, enquanto se questiona o motivo do Arnold ter dito que ela não precisa estar determinada a se casar com ele. Então, Elsie se aproxima e pergunta se a donzela passou mais uma noite sem dormir. Pra tranquilizar a criada, Hishi diz que tá tudo bem com ela, mas por dentro ela sabe que tá no seu limite. Nesse meio tempo, Elsie não consegue deixar de reparar nas unhas brilhantes e reluzentes da patroa. E percebendo a curiosidade da Elsie, a princesa explica que essa é a mercadoria que ela vai apresentar pro chefe Tully, e quer que Elsie experimente um pouco dele. Assim, Hishi conta que no Oriente, as pessoas têm o hábito de tingir as unhas com tintas de flores. Então ela pegou isso como base e adicionou o corizão a um remédio de fortalecimento de unhas. Assim, é possível ter estilo e classe mesmo lavando uma roupa. Elsie pergunta se esse produto realmente fortalece a unha, porque as delas são muito quebradiças. Hishi informa que a tendência é as unhas quebrarem menos, mas que o principal pra evitar isso é comer carne. Com o pagamento atual das criadas, Elsie responde que talvez tenha condições de se alimentar de forma decente, por mais que ela ainda seja pobre e responsável pela alimentação dos seus irmãos. Escutando aquilo, Hishi nota que a pobreza é de fato uma raiz profunda do império de Galken. Então, pintando as unhas da criada, Elsie ressalta que nunca viu nada tão brilhante quanto aquilo. E pra presentear a moça, Hishi pergunta qual é a cor favorita dela. Elsie não acha que mereça um presente tão caro, mas Hishi faz questão que ela escolha um esmalte, e isso faz a garota chorar de alegria, já que sempre foi muito pobre e nunca teve a oportunidade de escolher o que veste ou o que come. Mas depois de tantos anos de sofrimento, ela finalmente se tornou funcionária direta da princesa, e tá recebendo uma coisa tão linda da própria donzela em pessoa. E logo depois, a humilde criada tava compartilhando seu presente com todas as suas colegas de trabalho. E Hishi repara que nesse país existem muitas pessoas como Elsie, que reprimem seus sonhos e vontades pelo bem da família. Mas ainda assim, existem negócios a serem feitos com esse novo produto, e ao apresentar ele pro chefe Tully, o comerciante fica entusiasmado com essa novidade, já enxergando essa tintura pra unhas como um artigo de luxo pra nobres. No entanto, ele sente que a donzela Hishi tem outras ideias pra esse produto, e foi aí que a princesa conseguiu abrir negociação com Kaini Tully. Ela joga na mesa um decreto do príncipe Arno, que estabelecia um salário mínimo nesse país. Como bem se lembra, Tully comenta que esse benefício vale pra quem consegue o emprego. Então, Hishi confirma com a cabeça e conta que esse produto novo não é caro nem difícil de fazer, mas em larga escala precisa de muita mão de obra. Portanto, Hishi deseja uma contratação em massa nas regiões mais pobres, e caso Tully consiga garantir que vai fazer isso, ela vai ceder a técnica de preparação do esmalte. Tully acha a ideia magnífica, no entanto, cruza as pernas e diz estar muito decepcionado com a senhorita Hishi. Kameu repreende a insolência do mercador, mas a própria princesa estende a mão e diz que tá tudo bem. Isso deu o aval pro Tully continuar seu raciocínio, dizendo pra Donzela esperar ele virar clérigo antes de começar a fazer esses trabalhos de caridade. Sem dar ouvidos, Hishi mantém sua proposta de negócios, porque depois da guerra, Galguen estabeleceu várias políticas pra beneficiar seu povo. Porém, não são todos que conseguem esses benefícios, e caso não sejam criados meios pra essas pessoas acessarem esses recursos, a economia pode estagnar e, consequentemente, isso vai causar uma queda de arrecadação fiscal e na distribuição de renda. Com isso, Tully sorri e pergunta se a princesa tá dizendo que concentração de riqueza gera pobreza extrema, mesmo já sabendo a resposta. Então, Hishi se lembra que uma vez um talentoso negociante disse pra ela que comerciantes de primeira classe escolhem seus clientes. No entanto, ao invés de escolher, Hishi pretende criar a clientela. Considerando a ideia, Tully solta uma gargalhada e acha a ideia brilhante. Afinal, se as pessoas mais pobres tiverem alguma renda além de só comer pra sobreviver, elas poderão gastar com ítens como o esmalte, e isso tornará essas pessoas novos clientes. E acompanha a área que vai mais se beneficiar com esse novo mercado consumidor, tendo uma ampla quantidade de cidadãos com dinheiro na mão pra gastar. Porém, por mais que Tully esteja olhando unicamente pro louco que vai conseguir disso, a intenção da princesa é garantir que o povo tenha formas de lutar pelos seus sonhos, ao invés de só trabalhar pra sobreviver. Isso poderá transformar o desespero em esperança, uma vez que a tarefa da princesa herdeira é criar negócios que tragam prosperidade ao povo dessa nação. Entretanto, por mais que esteja inclinada a aceitar essa proposta, Tully considera a Hishi ingênua por ser tão sincera, porque essa fixação que ela tem pela companhia área pode ser usada contra ela. Inclusive, o chefe tá pensando em uma forma de conseguir isso. Um dos homens do líder comenta que ele tá indo longe demais com esse excesso de honestidade, porém Tully se prepara pra listar as desvantagens dessa proposta. Mas antes disso, ele nota que a donzela tinha uma carta na manga, uma carta que ela não gostaria de ter usado. E uma vez na mesa, Tully lê um documento que dizia algo que fez ele perder toda a sua pose de mercador esperto. Assustado, ele pergunta pra princesa como ela sabe disso. Por sua vez, Hishi explicou que usou um método especial pra investigar a família do negociante e descobriu que sua irmã, Arya Tully, tem uma doença muito grave. Na verdade, ela conheceu pessoalmente a jovem em sua vida passada, diante do próprio irmão dela. Kaira Tully responde que não é surpresa se a informação ter vazado, já que muitos médicos atenderam sua irmã. Sendo assim, Hishi diz que possui a fórmula pra criar um remédio de Rinua, a grande nação do leste, e que essa medicação pode curar Arya. O chefe da companhia não acredita que uma mulher sem formação em medicina possa salvar sua caçula, mas Hishi lembra do remédio que ela mandou dar pros homens dele outro dia. Na mesma hora, um deles comenta que acordou com uma ressaca terrível, mas que o mal-estar passou assim que usou a medicação dada pela donzela. E como foi a própria princesa que desenvolveu essa fórmula, isso significa que ela possui conhecimentos muito além do que o mercador arrogante poderia prever. Com isso, Tully menciona seu ditado de novo, sobre como mercadores de ponta devem escolher seus clientes. Mas que ficou evidente pra todos que Hishi Witzner virou o jogo contra ele. A princesa usou todas as manobras pra direcionar Tully até tornar ela a única opção. Por isso, ele expressa sua angústia e diz que pode dar tudo o que Hishi quiser pra conseguir a cura pra sua irmã. Mas a mulher logo vê que ele entendeu errado, então deixa claro que vai entregar o método de preparo e as ervas necessárias sem pedir nada em troca, porque jamais usaria a irmã do mercador pra tirar vantagem. Contudo, ela espera que essa história faça Tully e perceber que as pessoas pobres também têm famílias e fariam de tudo pelo bem delas. Pelos arredores da grande Galken, muitos primogênitos órfãos abrem mão da própria vida pra trabalhar e sustentar o resto dos seus entes queridos, que dependem unicamente deles. Muitas vezes, só pra colocar um pouco de comida no prato e nada mais. Tendo essa questão em mente, Hishi só trouxe a caçula Tully pra conversa como uma forma indelicada de expor isso. Então, por fim, ela pergunta uma última vez se, diante de todas essas circunstâncias, Kairen Tully estaria disposto a fazer negócios com ela. No que lhe diz respeito, o mercador reflete por um tempo e em seguida se ajoelha na frente da princesa herdeira. Com humildade, ele confessa que o imaturo da conversa sempre foi ele, uma vez que durante todo o diálogo, ele somente pensou no próprio lucro, nunca levando em consideração o impacto social da proposta e a prosperidade que poderia sair disso pra pessoas que jamais tiveram a oportunidade de sequer pensar em ter um sonho. No entanto, existem várias crianças com uma condição semelhante ou até pior que a irmãzinha dele. E por essa razão, ideias de negócio como a da senhorita Hishi são um meio de fazer com que esse povo sofrido tenha algum tipo de dignidade, saúde e a esperança de dias melhores para suas famílias e a sociedade como um todo. Por isso, em nome dessa honra, Kairen Tully, chefe da companhia de comerciária, se coloca sob as ordens da princesa herdeira de Galken, Hishi Witzner. E após essa negociação, o fim da tarde se aproxima e Hishi se alegra por ter atravessado aquela corda bamba que foi convencer Tully. Ainda assim, não é hora de comemorar, é hora de botar a mão na massa. Então Hishi se levanta pra planejar os próximos passos do seu planejamento. Mas a rotina exaustiva das últimas semanas faz o corpo dela não responder direito e quase cair, Camille se apressa pra socorrer sua senhora, então Hishi pede pra ela chamar a Elsie. Horas mais tarde, Oliver vai ver como a princesa tá, mas ela não tava no seu quarto. Na verdade, ela tinha sido raptada por Camille e Elsie, amando do Theodore. Em seguida, é o próprio segundo herdeiro que vai até o quarto onde a garota tá presa. Primeiramente, ele faz uma piada sobre Hishi e tá sendo sequestrada pela criada que criou ela tão bem. Depois, quando perguntado pela princesa do motivo pra estar fazendo isso, ele responde que é tudo pra irritar seu irmão. Afinal, ele nunca ganhou a atenção do Theodore, e quem sabe agora ele consiga. Então ele manda a dama se comportar e vai embora. Elsie segue os passos do chefe, enquanto dá uma olhada pra trás antes de partir. Com isso, Hishi acaba se lembrando de momentos antes do sequestro, quando Elsie e Camille foram socorrer ela e prometeram que cuidariam da Hishi acima de tudo. Porém, desde aquela hora, Hishi sabia que os dois estavam tramando isso, amando do Theodore, já que eles são da parte pobre da cidade. E há muito tempo, o segundo príncipe vem dando apoio a essa região. Portanto, acabou conquistando a ajuda dos seus habitantes. Os subordinados confessam que também estão por trás disso, mas afirmam que receberam ordens pra não machucar a princesa. Mais tarde, Theodore finalmente consegue um encontro com seu irmão mais velho, e faz piada sobre ser a primeira vez em que os dois de fato sentam sozinhos pra trocar uma ideia. Em seguida, ele provoca Arnold, dizendo que ele vai fazer o que Theodore quiser por conta da sua amada. Arnold tá sem paciência pra esse joguinho besta do caçula e manda ele direto ao ponto. Então, o moleque anuncia que caso Arnold queira sua querida noiva de volta, vai ter que renunciar ao trono e colocar Theodore como primeiro na linha sucessora da família. Caso não aceite, algo de muito ruim vai acontecer com a princesa. Como Arnold não mostra nenhum desespero diante dessa situação, seu irmão mais novo acredita que seja um blefe. Uma vez que o herdeiro tem sentimentos reais pela senhorita Hishi, ao contrário do próprio caçula, que sempre foi desprezado. Com isso, o jovem garoto começa a entrar numa espiral de ressentimento. Até que no final, ele pede que o irmão admita que perdeu pra ele dessa vez, porque só assim ele finalmente conseguiria se sentir completo. Pela forma como ele fez esse pedido, parecia que Arnold tinha sequestrado a noiva do Theodore, e não o contrário. Sendo assim, Arnold tenta tirar informações de onde Hishi tá, até que depois de algumas perguntas, descobre que ela foi presa no quarto de segundo andar com janela. Por conta de um breve sorriso do homem, Theodore não entende o motivo, já que não dá pra escapar de um lugar assim. Porém, Arnold afirma que de fato não daria pra fugir. Mas pra pessoas comuns, é claro. Theodore apela, dizendo que a qualquer momento pode mandar seus capangas machucarem sua cunhada. Mas ainda assim, o herdeiro direto ao trono de Galken jamais perdeu sua postura diante de todas as ameaças. Pelo contrário, ainda chama o irmão de tolo e afirma que ele jamais poderia vencer nessa situação. Além disso, ele pede pro caçulo prestar atenção nos passos que cada vez mais se aproximam do local onde eles estão. Até que a própria Hishi surge na sala, dizendo que precisa acertar suas contas com Theodore. Já Arnold ficou curioso pra saber como ela fugiu dessa vez, brincando que pode ter sido pela janela ou derrubando a parede no soco. Mas a precisa não dar bola pra provocação e responde que saiu pela porta, como uma pessoa normal. Sabendo disso, Theodore pergunta se algum dos seus capangas traiu ele, uma vez que eles estavam encarregados de impedir a fuga da donzela. Então Hishi oferece alguns conselhos pro pivete, caso ele pretenda raptar alguém de novo. Começando com nunca tirar o olho do prisioneiro, mesmo que seja num quarto fechado. Ao menos dois guardas deveriam estar cuidando dela o tempo inteiro, ao invés de deixar ela sozinha. Segundo o conselho, o prisioneiro deve ser revistado várias vezes, e de preferência sem roupa nenhuma, pra não dar margem de dúvidas quanto a se ele tá carregando alguma arma ou não. Em terceiro, você precisa algemar a pessoa com as mãos pra trás, de preferência numa cama ou num lugar em que não exista a menor chance da pessoa apontar alguma coisa. Mas ainda assim, seria até bondade da parte do sequestrador, já que o ideal na verdade seria quebrar os ossos dos braços e pernas da vítima, amarrar com força os membros quebrados e não tirar o olho sequer por um segundo dessa pessoa, até você conseguir o que quer com ela. Essa é a forma correta de lidar com um ser humano sequestrado. Prestando atenção em cada palavra, Theodore fica apavorado com essa postura desconhecida da princesa, enquanto Arnold oferece seu casaco pra ela e o caçula descobre a cicatriz no pescoço do irmão. Logo depois, ele abaixa a cabeça e reconhece que não é bom o bastante pra ter sucesso num plano tão complexo quanto esse que acabou de falhar, então a Rishi pergunta o que ele queria com tudo isso, ao passo que ele responde que gostaria de ser o primeiro na linha sucessória, já que é por esse motivo que herdeiros ao trono sempre brigam. Entretanto, Rishi acha que é justamente o contrário, e explica lembrando que ela foi vítima do plano do garoto. Por mais que talvez isso manchasse a imagem do príncipe perante o reino por não ter conseguido proteger sua princesa, jamais alguém tão irrelevante como ela iria evitar que uma coroa terminasse na cabeça do Arnold. Por outro lado, o resultado inevitável desse crime seria que Theodor fosse visto por toda a sociedade como herdeiro sem honra. Além do mais, ela menciona que Theodor continua enviando auxílio à região mais pobre da cidade até pouco tempo atrás, e não há indícios de que dinheiro público foi usado pra isso, ou seja, ele tirou dinheiro do próprio bolso. Isso significa que o segundo príncipe tem um interesse genuíno em ajudar as camadas mais carentes da população de Galken, porém buscou destruir sua imagem pro público de propósito, o que indiretamente beneficia seu irmão, Arnold, a ser visto como o único herdeiro digno ao trono. E no final das contas, essa é a real intenção do Theodor. Diante dessa fala, o garoto perde a linha e começa a gritar que isso é tudo mentira, porque ele deseja ser desprezado e odiado pelo irmão, e em vez de nunca ser aceito por ele, prefere que ele o mate. Dessa forma, Arnold perde a paciência e corta a conversa entre sua esposa e seu irmão, deixando claro que independente da intenção do Arnold com tudo o que tramou, ele não tem nada a ver com isso e muito menos sequer se importa. Com isso, Theodor foge dali e Richie pergunta por que Arnold sempre tratou o irmão dessa forma. Ele responde que não liga pro garoto, mas Richie argumenta que se isso fosse verdade, ele não mandaria ela ficar longe dele. Além disso, naquele dia, Arnold diz pra Richie que ela não precisa de determinação pra ser esposa dele. Por muito tempo, ela se perguntou o que significa isso, e parece que Arnold olha pra esse futuro que deveria ser com ela com a intenção de jogar tudo fora. E é por isso que Theodor tem medo do Arnold, e age inconscientemente pra impedir que seu futuro permaneça nesse império. No final desse raciocínio, Richie pergunta o que seu noivo acha disso tudo. Então Arnold responde que Richie fica muito adorável quando tenta descobrir as intenções dele, principalmente porque nunca consegue. Porém, é muito melhor que seja dessa forma. Então ele repete mais uma vez que Richie deve ficar longe do Theodor, e termina dizendo que o moleque nunca deveria tentar se aproximar de alguém como ele. Com essa frase, Richie insiste que no fundo Arnold se preocupa com o irmão, se não não pensaria dessa forma. E no final das contas, talvez fosse interessante considerar um futuro onde tem um caçulo ao lado, ao invés dos dois viverem em pé de guerra como acontece atualmente. E por falar em um futuro menos solitário, a própria Richie aproveita pra reafirmar seus votos e dizer que pretende viver uma vida ao lado de Arnold Hein, sem arrependimentos. Enquanto isso, Theodor tá refletindo sozinho sobre o momento antigo, onde no campo de batalha ele cuidava dos feridos, até que um grupo inimigo invadiu a enfermaria. Theodor se colocou entre os agressores e os enfermos, até que seu irmão Arnold chegou bem na hora pra impedir que o caçula fosse morto pelos inimigos, junto com todos ali dentro. Como membro da família real, Arnold reprovou a atitude do irmão, e pede pro garoto não colocar de novo sua vida em risco. Contudo, como ser humano, sua intenção de proteger os feridos de guerra de Galken é uma atitude honrada e motivo de orgulho, e por isso ele elogia Theodor. Nesse meio tempo, Richie aparece novamente pra conversar com o garoto, que pergunta se ela chegou agora pra dar uma aula de fuga, depois de ensinar ele a tratar seus prisioneiros. Richie devolve a brincadeira, respondendo que, infelizmente, Theodor não parece ter a intenção de fugir. Assim, ele fala sobre como seu irmão nunca mostra suas próprias conquistas pro mundo afora. Por outro lado, sua má fama se espalha como os chamas em cada país dessa terra. E ele gostaria de entender o motivo das coisas serem assim. Às vezes, parece que é o próprio Arnold que provoca esse fogo e age como se quisesse desaparecer a qualquer momento. Porém, uma pessoa maravilhosa como ele, sumir, não é o certo. Então, caso Theodor consiga dar um jeito de desaparecer antes, talvez isso impeça que Arnold apronte alguma coisa estúpida, sendo o único herdeiro pro trono. Essa é a única forma do Theodor ser útil pro irmão. Diante disso, Richie, inclusive, acha que seu doivo tá perto de fazer algo irracional, e ela quer impedir isso a todo custo. Por esse motivo, ela precisa da ajuda do Theodor, que é o único irmão que Arnold tem na face dessa terra. Logo, o garoto cai na real e assume que tem um desejo profundo de cooperar com seu irmão. Depois, ele agradece sua cunhada pelas palavras de apoio, mas na verdade ele gostaria de ajudar da forma que ele entende ser a melhor. Por isso, ele começa a se aproximar cada vez mais da beirada da sacada. Richie tenta impedir que o garoto faça essa besteira, mas ele joga seu corpo pra trás e cai. A princesa estende a mão como se pudesse salvar o príncipe à distância, enquanto o feixe de lousa atravessa a mente da garota e impede que ela chegue, até que alguém estava próximo o bastante pra, de fato, trazer Theodor de volta à segurança. Essa pessoa é Arnold, que depois de impedir que seu irmão tirasse a própria vida, solta um forte tapa na cara dele, perguntando o que diabos ele estava pensando em fazer. Theodor responde que só queria ajudar o irmão da melhor forma, e Arnold questiona por qual motivo ele procura tanto ajudar, já que nunca agiu realmente como o irmão mais velho. Richie comenta que até essa atitude impensada prova que Theodor possui um forte desejo de ser uma fonte de força pro Arnold, e isso faz o garoto subir o tom, dizendo com convicção que de fato quer fazer de tudo ao seu alcance pra estar ao lado do príncipe herdeiro, porque ele é seu único irmão no mundo todo e muito admirado pelo caçula. Então Arnold novamente pede pro garoto nunca mais colocar sua vida em risco, diante das mesmas palavras que houve no episódio da enfermaria. Theodor percebe que seu irmão ainda lembra do que disse naquele momento, por isso ele chora enquanto pede desculpas pro Arnold e pra cunhada. Logo depois, o herdeiro se aproxima da sua noiva e comenta que algo que ela disse mais cedo preocupou ele, mas ao passo que a princesa comemorava que ele e seu irmão tinham se acertado, os olhos dela vão se fechando lentamente e ela apaga. Theodor se desespera por pensar que sua queda proposital deu um treco na garota, mas Arnold tranquiliza o garoto, dizendo que Rishi só tá dormindo. Sendo assim, ele pede pro caçula preparar sua carruagem, deixando Theodor feliz por finalmente estar ajudando Arnold de alguma forma, sendo que foi o próprio Arnold que pediu pra ele fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, Rishi acorda assustada por não estar entendendo o que aconteceu, e quando vê que seu futuro marido aguardava ela acordar, a princesa pede desculpas pelo acontecido. Arnold pergunta como ela tá e em seguida entrega uma carta na sua mão, onde Theodor pedia perdão pelas coisas horríveis que fez com a nonzela, mas prometia retribuir tudo de bom que ela ensinou a ele em troca. Fora isso, ele lembra que Rishi jurou impedir que Arnold tomasse alguma atitude impensada, e com isso ele também adoraria ajudar. Portanto, a dama deve aproveitar o auxílio da população mais carente de Galken, que com a devida gratidão, tão ao lado de Theodor pro que ele precisar. Assim, Rishi termina de ler a carta com um sorriso no rosto, enquanto Arnold diz que ela precisa pensar em outra coisa pra pedir, já que mais uma vez ele quebrou sua promessa de não encostar nela. A garota fica envergonhada, e sem saber o que dizer ou fazer, responde que não precisa de nada. Com isso, Arnold deixa escapar um leve sorriso e muda de assunto, agradecendo Rishi por ela ter ajudado seu irmão. Por isso, ela diz que tá tudo bem, porque Theodor é o querido cunhado dela. Mais tarde, Rishi vai pro escritório do Theodor e comemora por Camille e Elsie não serem punidos, além de elogiar o serviço do segundo príncipe por liderar as novas políticas em prol da região mais pobre de Galken. Em resposta, o garoto não parece tão entusiasmado quanto sua cunhada, e diz que seu irmão pediu pra ele participar das questões políticas do reino, e depois supõe que a princesa não tenha chegado ali só pra dizer essas coisas. Então, a dozela abre o jogo e pede um favor pro jovem, algo que vai beneficiar tanto ele quanto Arnold. E Theodor sabe que algo desse tipo pode gerar bastante dor de cabeça, mas essa proposta ainda não foi revelada. Logo depois, um preparativo importante já tinha sido terminado pelas criadas, e no momento que Rishi recebe essa notícia, Arnold Hein recebe uma carta do reino de Koyos. O príncipe lamenta o recado que recebe, enquanto sua futura esposa chega pra ver como as coisas estão. Arnold vê atenção no rosto da garota e presume que ela não tenha chegado só pra perguntar como ele tá. Então ela declara que o quarto do príncipe foi preparado na casa do campo, e ele pergunta por que algo desse tipo deixaria Rishi tão nervosa. Ela explica que suas criadas trabalharam muito nesse processo, e pra elas isso seria como um exame de graduação, e Rishi tá ansiosa com o resultado porque se preocupa com elas. Admirado pela sensibilidade dela, Arnold imaginava que sua noiva queria morar sozinha na casa do campo, mas a garota deixa claro que sua intenção sempre foi morar com seu noivo. Sendo assim, Arnold se levanta e responde que concorda em participar da próxima trama da princesa, que achou que tivesse sendo ironizada. Mas por mais que tenha feito essa brincadeira, o herdeiro realmente parecia instigado pela novidade, inclusive revelando que seu humor melhorou com essa notícia. Enquanto Arnold se dirige pra casa do campo, Oliver agradece a princesa por saber o quão difícil é arrancar um sorriso do rosto daquele homem. Chegando lá, Arnold elogiou o quarto extraordinário que sua noiva preparou, tendo em vista que a casa do campo ficou abandonada durante anos, e com apenas algumas semanas, Rishi já colocou tudo em ordem. Falando nisso, a princesa ressalta o trabalho fantástico das criadas, e que agora elas estão aprendendo coisas que podem proporcionar um futuro melhor pra elas, mesmo em outros tipos de serviço. E Arnold acrescenta que isso não é apenas uma conquista profissional, mas algo digno de orgulho pra todas elas, e o orgulho faz com que a gente dê nosso melhor. E segundo Arnold, Rishi tem esse talento inigualável de dar às pessoas um senso de dignidade. Rishi fica com cara de boba com as palavras do homem, e ele pergunta se é essa a expressão que ela fica sempre que recebe um elogio. Por sua vez, ela confessa que só tava feliz com o que ele disse, e logo muda de assunto ao mostrar o quarto. Começando pela iluminação do cômodo, que segundo ela, é a melhor de toda a casa, por isso proporciona o clima perfeito pra uma soneca de tarde. Entretanto, o príncipe é atarefado demais pra voltar aos aposentos na metade do dia, então talvez nem seja possível aproveitar essa vantagem tanto quanto sua noiva gostaria. Ainda assim, falando sobre os quartos, ele fica satisfeito em saber que seu quarto fica bem do lado dela, porque assim ele pode ficar sabendo de antemão das imprudências da sua futura esposa. Rishi diz que pretende ficar de bobeira esses dias, mas quem sabe cometa um delito ou outro no meio do caminho, mantendo o bom humor do casal durante a conversa. Mudando de assunto, ela pergunta se realmente vai acontecer aquele treino de espada que Arnold tinha mencionado no evento passado, porque ela tá ansiosa pra praticar as técnicas especiais de vossa alteza. E também a dos seus cavaleiros imperiais, que como bem observou, possuem um modo diferente de combate em relação ao seu comandante. E como tinha prometido fazer o que sua noiva quisesse, Arnold concorda em treinar a dama. Rishi fica feliz por poder praticar a técnica mais bela e poderosa do mundo, e Arnold acha engraçada a moça exaltar uma técnica militar desse jeito, mas fala sério quando diz que nada é belo quando sua finalidade é tirar a vida de outra pessoa. Em seguida, ele avisa que tá indo até o campo de treinamento, e pede pra princesa usar roupas que não limitem os movimentos dela. Chegando lá, Rishi demonstra um grande senso de observação quando analisa que Arnold treina com restrições pelo corpo, a fim de praticar com a possibilidade de perder o membro e ainda assim permanecer na luta. O príncipe gosta da perspicácia da jovem, e explica que mesmo de perna quebrada, ou sem um braço, ou até mesmo sem seus dois olhos, ele precisa estar pronto pra de alguma forma eliminar seu inimigo, porque existem situações em que tudo tá em jogo, e a derrota não é uma opção. Diante dessa revelação, Rishi comenta que todos pensam que a vida de um cavaleiro é guiada por nobreza e beleza. Contudo, eles buscam a sobrevivência acima de tudo, mesmo que o preço seja deselegante. Mas Harold pede pra garoto não se preocupar, porque não tem intenção de ferir o oponente durante os preparativos pro seu casamento. Aproveitando o bom humor do futuro esposo, Rishi faz uma aposta com ele, onde se vencer esse duelo, pode fazer qualquer pergunta que quiser, e caso perca, vai conceder um desejo qualquer pro príncipe. Sendo assim, Arnold aceita a proposta e a luta começa. Antes de qualquer movimento, Rishi observa que vai levar a pior na trocação franca, porque não tá acostumada a lutar com o braço pra trás, ao contrário do oponente. Então ela tenta um golpe frontal pra testar sua nova limitação, e como imaginava, seu senso de equilíbrio tá prejudicado, porque ela tenta usar o braço esquerdo pra regular seus movimentos por instinto. Por isso, ela abre mais as pernas pra ajustar seu centro de gravidade e experimenta outro ataque. Enquanto ela tenta acertar Arnold sem sucesso, ele tenta consertar os erros que ela comete, como contar só com a força dos golpes, ao invés da eficácia deles, e também esquecer de manter os pés equilibrados pra manter uma postura adequada. Em alguns segundos, Rishi Khan se recua, impressionada com o fato do adversário ter percebido todas as falhas dela em tão pouco tempo. Enquanto isso, os guardas pessoais da princesa comentam sobre a evolução rápida da princesa no combate com espadas. De repente, o movimento conhecido do adversário faz Rishi confundir o presente com o passado numa espécie de estresse pós-traumático, enxergando lembranças do Arnold Han que tirou a vida dela. Entretanto, por mais que conheça esses movimentos e consiga prever eles, seu corpo tá tão cansado que não acompanha seu raciocínio, mantendo ela vulnerável. A propósito, a recordação fez a princesa agir como se estivesse de volta naquele momento. E vendo isso, Arnold comenta que a instância de defesa da garota é de alguém que conhece alguém mais forte que ele, mesmo que ela tenha dito que sua técnica é a mais eficaz que a humanidade conhece. Pagando de boba, Rishi responde que o herdeiro de Galken é o oponente mais forte que ela já enfrentou, o que não deixa de ser verdade. A diferença é os cinco anos que separam o príncipe Arnold de agora do imperador rei do futuro, que durante esse tempo aprimorou suas habilidades até um ponto inigualável, se tornando cruel e formidável na mesma proporção descomunal. Porém, é o Arnold do presente que chama a princesa pra cima de novo, dizendo pra ela se esforçar mais um pouco. Então, Rishi solta um suspiro pra aliviar a fadiga, pra logo avançar pela última vez. Após alguns segundos de embate, outra vez suas memórias embadem sua mente, até que ela tenta acertar o pescoço do Arnold, na direção da sua enorme cicatriz. Diante disso, o príncipe se protege, isolando a espada da oponente e terminando a luta de uma vez por todas. Logo, ele lembra a derrotada das condições que propôs, onde qualquer desejo que ele quisesse seria realizado. Então, ele pede um passeio pela cidade amanhã à tarde com a princesa, sendo que o motivo disso seria revelado apenas na hora do encontro. Depois, ele pede pra sua noiva se levantar, mas o treinamento deixou o braço e as pernas da Rishi bem debilitados. Então, ele pega ela no colo e sai correndo, porque não poderia ir embora deixando a princesa pra trás. Voltando à aposta que a nobre começou, ele fica curioso com a pergunta que Rishi queria fazer, caso tivesse vencido. Então, questiona o que era. Surpresa por poder realizar seu desejo, mesmo saindo derrotada. A princesa pergunta quando é o aniversário do Arnold, que responde ser no dia 28 do 12º do mês. Depois, ela aproveita pra soltar várias outras perguntas, querendo saber mais do que gosta o futuro marido. Mas ele só responde coisas vagas, como se nada em particular atraísse a atenção dele. No dia seguinte, a princesa encontra Oliver mudando o escritório de lugar, e ao perguntar onde está seu noivo, ele responde que o príncipe teve que assumir o comando da vigília noturna de repente ontem à noite, então ainda não dormiu, porque tinha assuntos oficiais a tratar. Ao ir visitar ele, Rishi percebe que de fato o homem não vai ter tempo pra descansar até que chegue a noite, porque seu dia é sempre repleto de afazeres, então ela se dispõe a cuidar do conforto do príncipe até ele conseguir dormir, pedindo pra ele considerar isso, já que tá exausto. Sendo assim, ele tenta abandonar suas tarefas pra tentar repousar, e Rishi se mantém do lado dele pra garantir que tenha tudo o que quiser e só se preocupar em dormir. Com isso, o Arnold fecha os olhos diante da princesa, que observa seu noivo durante algum tempo. E vendo que ele se sentia sobrecarregado, mesmo com o ambiente calmo, ela acredita que se deitar do lado do príncipe pode ajudar ele a esquecer os problemas, então ela se aproxima e imita os batimentos cardíacos no peito do homem com sua mão, utilizando uma técnica pra acalmar a mente que aprendeu na sua vida de criada ao cuidar da antiga patroa. Além do mais, ela explica que essa técnica pode fazer uma criança dormir em segundos, e Arnold acha hilário o fato da princesa ser a única pessoa do mundo capaz de tratar ele como se fosse uma criança. Com o tempo, o príncipe parecia estar apagando, e a princesa não consegue tirar os olhos da cicatriz dele, mesmo de olhos fechados, ele percebe essa curiosidade, então diz que ela pode fazer o que quiser, caso sinta vontade. Diante da permissão, Richie passa os dedos na marca, e logo Arnold segura o pulso dela e afirma que caso soubesse que eles iriam fazer isso hoje à tarde, ele teria trazido luvas pra retribuir. Richie responde que nem com luva isso seria tranquilo, mas o rapaz só tava brincando. Ainda assim, a garota leva a série e se dispõe a ser tocada, fazendo Arnold ter que explicar que era uma piada e que essas atitudes deixam Richie parecendo uma esquisita, porque ela fica tranquila se deitando ao lado dele, e ao mesmo tempo fica nervosa quando ele olha diretamente nos seus olhos, então ela diz que queria lançar um feitiço nele, porque o palácio real não é um campo de batalha, e sim a casa do herdeiro, por isso ela esperava que ele conseguisse dormir tranquilamente ao invés de estar sempre ocupada e sem descanso. Arnold decide dormir de vez, e pede que sua noiva fique ali do lado dele, uma vez que a sua companhia dela é muito mais agradável do que um quarto vazio. Horas depois, Richie acorda com o príncipe observando seu sono, e como tinha esquecido que foi ela que se deitou ao lado dele, ela toma um susto e pede desculpas, enquanto se arruma pra sair do quarto, mas Arnold captura a garota jogando um lençol em cima dela. De repente, Oliver bate na porta com a notícia de novos relatórios, enquanto comenta ser ótimo que vossa alteza finalmente tenha conseguido dormir. Comicamente, Arnold tava com a mão na cabeça da garota coberta enquanto falava com seu assistente, e depois de ouvir o que ele tinha a dizer, pede pra não ser importunado por enquanto. Assim que Oliver vai embora, Arnold diz pra Richie que ela já pode sair, mas a vergonha é tanta que a garota continua com cobertura em cima da cabeça. Após tomar coragem e voltar pro serviço, Richie é avisada por Elsie, que a companhia de comércio Ariel enviou um baú pra ela. A princesa herdeira agradece e abre a peça, vendo lá dentro uma peruca. Por essa razão, ela sabe que amanhã vai ser um dia corrido. E logo é chegado o dia, onde o oficial informa sobre o cronograma de 10 dias de treino pra todos os candidatos a cavaleiro. Diante dos pretendentes, ele declara que deposita muita esperança em todos eles. No meio de todos os homens, Richie responde com um sim senhor. Em meio ao seu primeiro treinamento, Richie, que agora se chama Lucius, pra se misturar entre os homens e é chamado a atenção por seu superior porque tá ficando pra trás dos outros. Depois, vemos que o pedido que a princesa fez pro Theodore era pra ser incluída nos treinamentos de candidatos a cavaleiro como homem. O jovem acha estranho toda essa motivação e pergunta por que a cunhada não contrata um professor particular ao invés de promover esse teatro todo. Por sua vez, Richie acredita que esse professor provavelmente iria pegar leve demais pelo fato dela ser uma donzela, então prefere se misturar com os homens pra ter um treinamento realmente rigoroso. De cara, o príncipe rejeita se meter nessa enrascada, mas logo ele se lembra que essa seria uma ótima oportunidade de pregar uma peça no seu irmão ao colocar a esposa dele na seleção de cavaleiros. Richie soa frio porque sabe que por mais que não seja sua intenção, Arnold realmente vai ficar muito irritado, mas ela já tinha tomado sua decisão, e Theodore topa colocar a cunhada pra dentro, louco pra ver a cara do irmão ao perceber todo o esquema. Voltando ao momento presente, Richie tá descansando ofegante, surpresa que esse é apenas o treinamento básico de Galken. Um colega chamado Fritz se aproxima e faz companhia pra ela nesse intervalo, já que vai ficar sozinho na pousada de todo jeito. Puxando assunto, ele comenta que veio de uma cidade chamada Eucenia, uma região portuária para o norte, onde os navios de Coioles atracam. Fritz teria passado o resto da vida naquele lugar. Se a admiração pelo príncipe Arnold Hein, o herói de guerra, não tivesse inspirado ele a tentar se tornar um cavaleiro e se mudar pra esse reino. Nesse instante, um conde de Galken chamado Laovine chama a atenção do jovem por não estar se referindo ao príncipe como Vossa Alteza. E na mesma hora, Fritz pede perdão pela forma do tratamento. Esse nobre é conhecido por ser o guardião do norte e muito leal à família imperial. Apesar da boa fama, Richie se recorda que em 3 anos, o futuro imperador Arno vai executar o conde por causa de um crime hediondo. E ao passo que ela tinha essa lembrança, ela repara que o conde tava olhando pra ela de volta e talvez tenha notado que Richie tava disfarçada de Lúcius. Então, Laovine pergunta se Richie gosta de frango, e forçando uma voz mais grave, a princesa responde que sim. Por isso, o conde manda o suposto Lúcius comer mais carne a partir de hoje, porque tem menos músculos do que a média dos homens. Além disso, ele informa que vai se juntar aos instrutores de trem na partir de amanhã. E no mesmo instante, um subordinado avisa que a reunião com o imperador tá prestes a começar. Depois de todo esse evento, Richie tira seu disfarce e volta pra mansão imperial, entrando através de uma corda pela janela. Descendo as escadas, ela encontra seu noivo Arno, que diz no pé do ouvido da princesa que ela deve ir até o portão dos fundos do lado oeste, amanhã às 2 da tarde, sem deixar que ninguém veja ela. Richie pergunta se precisa tingir o cabelo pra se disfarçar, mas como Arno recusa, ela decide vestir roupas típicas da cidade pra passar despercebida. Mais tarde, Elsie pergunta o que os dois estavam conversando, e Richie explica que vai se encontrar com o príncipe na parte oeste da cidade, provavelmente pra tratar de algum assunto oficial, mas ela não tem certeza. Mas pra isso, ela precisa estar vestida da forma mais discreta possível, então Elsie assume a responsabilidade de deixar Richie impecável pra esse encontro. Enfim, o momento chega, e já num ponto marcado, o Arno pede pra noiva tirar o capuz, porque nenhum cidadão por ali conhece o rosto dela. Ao revelar sua roupa, Richie argumenta que talvez, se vestisse de forma simples demais, chamaria ainda mais atenção do que um vestido de linho desses. Porém, Arno não viu problema algum na vestimenta, e ainda afirmou que pretende elogiar a criada da princesa pelo trabalho. Então eles chegam até a famosa feira de Galken, e Richie fica encantada com as uvas do coquelto, e os ovos raros de Saluf. Ao olhar pro seu noivo, ela repara que ele não parece muito satisfeito com a postura relaxada dela. Então ela muda o discurso pra mostrar seriedade e analisa que feiras são um ótimo termômetro de mercado, além de refletir a ordem pública da região. A princesa tava tentando ser mais política nesse encontro com o futuro imperador, imaginando que ele estivesse avaliando a capacidade de análise dela. Mas ele apenas saca um relógio de bolso e pergunta se a princesa gostaria de explorar a feira, deixando ela mais aliviada e à vontade. Ela compra uma fruta típica de coelhos pro Arnold, que acha aquilo um objeto perturbador, mas Richie defende que é um alimento bastante nutritivo. Mesmo relutando em colocar esse troço esquisito na boca, Arnold morde a fruta e diz que tem gosto de algo saudável, e Richie acha essa resposta típica de quem não gostou e não quer falar. Logo depois, Arnold diz pra eles não ficarem parados por muito tempo, pros subordinados do Oliver saber não encontrarem os dois, e por falar nele, o funcionário acaba de descobrir que o príncipe sumiu. Richie pergunta se Arnold não tem compromissos oficiais hoje, e ele responde que a proprietária do lugar onde eles estão indo não vai até o palácio, portanto ele precisa ir até lá. Lá dentro, um casal de idosos se curva e agradece por terem sido contratados pelo príncipe, mas o herdeiro pede pros dois erguerem a cabeça e tratarem ele sem cerimônia. Logo a mulher se apresenta como Mihaela Lauri Wormann, a proprietária dessa humilde joalheria. Fazendo uma brincadeira, Mihaela mostra três pedras pra Richie e pergunta qual delas é a falsa. A princesa observa profundamente as pedras, porém admite que não faz ideia. A dona da loja acha curiosa essa resposta sincera e direta, mas ao invés de desistir, a donzela pede as ferramentas de avaliação pra tentar vencer o desafio. Analisando quais ferramentas adequadas, Richie nota que todas tem um alto grau de transparência e cortes bem feitos. No entanto, ela devolve as joias pra mulher e responde que as três são falsas. Com isso, Mihaela admite que subestimou a dama, e ressalta que nunca ninguém tinha pedido as ferramentas antes, mas apesar de saber que são réplicas, Richie comenta que todas as pedras continuam lindas, e com certeza quem tivesse elas cuidaria com muito carinho. Diante da humildade da princesa herdeira, Mihaela admira ainda mais a jovem, dizendo que vende suas mercadorias a dedo pra poucos clientes, e por isso gostaria de mostrar seus produtos exclusivos pra Richie. Arnold pede pra dona da joalheria dar o que sua noiva quiser, e Richie fica confusa, por ter achado que tava ali pra cumprir o desejo do Arnold. De fato tava, mas o desejo do príncipe é dar um anel pra sua amada, que será entregue durante a cerimônia de casamento. Sendo assim, Mihaela vai fazer os preparativos, enquanto Richie questiona o motivo disso tudo, já que em Galken, os anéis não são necessários. Por isso, ela pergunta pro Arnold como o treino entre os dois resultou nisso, e ele responde que decidiu não avisar sobre o anel, porque caso tivesse feito isso, provavelmente Richie não aceitaria o presente por conta do preço. Porém, ele pede que ela não se importe com isso, porque dessa forma a fortuna do príncipe, que possui mais do que poderia gastar, voltaria pros negócios da cidade, e consequentemente pro seu povo. E já que envolve um assunto importante pra princesa, ela promete fazer sua escolha com sabedoria e determinação. Então, diante de tantas opções de primeira classe, Richie se pergunta se seria melhor um diamante, já que a ocasião é um casamento, ou se uma esmeralda combinaria com seus olhos. Vendo a dúvida da donzela, Mihaela comenta que usar sua joia favorita com orgulho é algo que enche as mulheres de coragem, como se fosse um amuleto da sorte, por isso é importante ser escolhida com muita atenção. Por exemplo, a senhora pergunta a cor favorita da Richie, então a dama olha nos olhos do príncipe e enxerga eles como um gelo cristalino formado no mar de um país frio, por isso deseja joias na cor daqueles olhos. Notando que essa observação pode ter soado muito estranha pros vendedores, a nobre logo tenta se justificar, dizendo que apenas acha a cor dos olhos dele bonita. Mihaela acha graça do comportamento da dama e promete buscar uma joia na cor desejada. Richie tenta se explicar pra proprietária de novo, mas como não deu certo, ela pede pro Arnold esquecer o que ela disse. Depois de ganhar seu presente, Richie volta pro castelo e observa o belo pôr do sol de Galken, enquanto Arnold pergunta o motivo dela ter escolhido o dedo anelar esquerdo. A princesa responde que é uma tradição do lugar de onde veio, e ao perguntar pro noivo porque ele decidiu presente a ela com esse anel, ele diz que não tem nenhum motivo específico por trás disso. Contudo, como a princesa faz muito trabalho manual, pode ser recompensador olhar pra própria mão e ver que tem um belo presente do príncipe em um dos seus dedos, e por isso a moça promete que Arnold será o primeiro a ver a mão dela com um anel. Mudando de assunto, Richie comenta da chegada do Conde Lavigne, e Arnold explica que ele é a pessoa mais bem preparada pra instruir os candidatos a cavaleiro. Por outro lado, a princesa acredita que o Arnold não traria um nobre tão importante pra defesa do norte, só pra ensinar alguns novatos a usar a espada, e por isso presume que o príncipe esteja aguardando alguém, uma vez que ficou checando as horas o tempo inteiro no seu relógio de bolso. Mas desde que chegou no castelo, Arnold parou de ver as horas e tá com a Richie no local onde dá pra ver quem tá chegando no reino. Sendo assim, o herdeiro confessa que recebeu uma mensagem de outro país, onde a pessoa que enviou disse que não vai poder ir no casamento, então decidiu por conta própria adiantar a celebração. Arnold tentou avisar que isso não era necessário, mas outra carta do mesmo remetente avisou que ele queria antecipar ao máximo esse encontro, por isso iria até Galken sem esperar a resposta do príncipe Arnold. Como estavam comendo frutas recém-chegadas de Koyols na feira, Richie supõe que o dono da carta estivesse nesse mesmo navio. Por sua vez, Arnold confirma a suspeita diante do que ouviu da sua patrulha, então Richie teve certeza que era o príncipe Kyle, um nobre que prometeu proteger Galken em algumas das vidas passadas da jovem mulher. Então mais tarde, Arnold recebe no seu palácio o príncipe de Koyols, Kyle Morgan Cleveley, que em nome do seu pai, o rei, felicita o herdeiro de Galken pelo seu casamento. Enquanto Arnold agradeceu o comparecimento, Richie analisava que esses dois reinos tinham uma grande diferença, porque Koyols produzia pedras preciosas, ouro e prata, e por isso é uma nação rica. Contudo, em boa parte do ano eles ficam isolados pela neve, e para conseguir alimentos e produtos básicos, eles dependem do comércio com países vizinhos. Além de tudo, em cinco anos eles serão destruídos pela guerra causada pelo futuro imperador de Galken, Arnold. Nesse meio tempo, o herdeiro apresenta sua esposa, Richie Witzner, e Kyle se ajoelha perante a princesa e admite que esperava que a noiva do príncipe de Galken seria a bela, porém não imaginava que ela pudesse ser tão incrivelmente grandiosa, uma belíssima deusa calorosa, e durante todos os elogios que Kyle conseguia fazer, Richie estava impressionada com a palidez da pele dele, e quando ela olha o rosto do futuro marido, repara a expressão de raiva que ele estava mostrando naquele momento. Após o encontro, Arnold fala sobre como o príncipe Kyle não revelou suas reais intenções ao chegar nesse reino, e Richie pergunta o que ele acha que é, já que estava praticamente matando Kyle só com o olhar. Então Arnold conta que soube que Kyle trouxe vários acadêmicos de Koyols, e essa informação gera um lapso de memória em Richie, de quando ela tratou o príncipe no frio congelante do extremo norte, em sua recarnação como médica. Lá outro homem estava presente no tratamento do Kyle. Nesse meio tempo, Arnold pergunta se Richie quer estar presente nos próximos encontros com o nobre do país vizinho, e ela revela que tem um medicamento que poderia ajudar na saúde frágil do herdeiro de Koyols, e caso os acadêmicos aceitem a sugestão, não será necessário drogar a comida do Kyle. Em seguida, a princesa diz que é só brincadeira, mas Arnold não tem tanta certeza, vindo dela. Então ele conta que amanhã será feito um banquete de boas-vindas ao Kyle, e Arnold deseja deixar o príncipe de Koyols cara a cara com o conde Lauvini, para tentar manter Kyle na linha, caso esteja tramando alguma coisa. Ao descobrir que Lauvini vai comparecer na festa de amanhã, Richie não consegue esconder uma expressão preocupada. Arnold pergunta o que houve, e ela finge que não é nada, porém a dozela teme que o conde descobra que ela também é o Lucius. No fim da tarde, enquanto cuidava do seu canteiro, Richie não parava de pensar em formas de preservar o seu disfarce perante o conde Lauvini. Além de ter que se preocupar em fazer o príncipe Kyle tomar o remédio, porque sem um tratamento adequado, a doença que ele tem vai deixar ele totalmente de cama no futuro próximo. Enquanto se perdia nas suas reflexões, Richie vê um homem se aproximar, elogiando o quintal da donzela, porque pensava que apenas pessoas da profissão dele poderiam manter um jardim de ervas dessa qualidade. Então Richie olha para o rosto daquele homem e nota que é o professor Michel, seu antigo mestre numa vida passada. Lembrando dos momentos em que explorava o mundo, desbravando todas as substâncias existentes no planeta, os dois observavam a aurora, e Michel pergunta se essa aurora deu alguma luz na pesquisa dela. Então Richie confirma que ajudou bastante, para logo em seguida pedir desculpas por ter pedido para o professor vir de tão longe. Por sua vez, Michel diz que isso não é nada, afinal Richie é sua discípula, e ele faz questão de mostrar todas as coisas que puder para ela. Portanto, ele sempre vai estar disposto a ajudar com o que ela pedir, e caso ela queira aprender sozinha, ele não vai ficar no caminho e interferir. E durante essa fala, Richie lembrava da última época em que foi aluno desse homem na sua terceira vida. Voltando ao momento da chegada do tutor, os guardas da princesa pedem para ele se identificar, então ele se apresenta como Michel Heaven, e que veio junto da comitiva de Koyolos. Então os guardas se oferecem para acompanhar o homem, caso ele esteja perdido. Porém, Michel agradece a ajuda e responde que só está interessado na mulher ali atrás deles. Os guardas se ofendem pela forma como o homem se dirigiu à futura imperatriz de Galken, mas a própria Richie resolve se aproximar para acalmar os ânimos dos guardas, assumindo a frente da situação. Com isso, ela se apresenta mais uma vez para o homem em sua nova vida, perguntando se ele por acaso é algum acadêmico. Em resposta, Michel acha que essa é uma forma apropriada de definir sua ocupação, e logo ele supõe que a princesa usou a seiva de fitogel e corantes para produzir suas unhas, mas fica curioso para saber o método de endurecimento. Richie conta que usou capim de chê e néctar de gibi, além de ter adicionado folha de labido. Michel pergunta por que ela não usou folhas de quiles para evitar bolhas de ar, e Richie comenta que o homem já pensou em tudo. Diante disso, ele aconselha que Richie use folhas de estomas para endurecer o esmalte ainda mais, e por fim ele se diz surpreso pelo conhecimento da donzela e pergunta se ela deseja se tornar aluna dele. Na mesma hora, a princesa aceita, e assim, enquanto ele estiver em Galken, vai oferecer seus conhecimentos para a jovem dama, que fica feliz por se tornar discípula do mesmo mestre em outra vida. A propósito, Michel não tem certeza de quais plantas seriam essas que Richie está produzindo no seu jardim, mas ele quer saber se por acaso ela deseja dar algum tipo de medicamento para o príncipe Kyle, deixando todos os presentes apreensivos. Pouco depois, Michel leva a mulher incrível que descobriu para conhecer o príncipe de Koyos mais a fundo. Kyle se sente honrado em ver a princesa duas vezes no mesmo dia, e explica que ela é a esposa da vossa alteza, herdeiro de Galken. Michel fica surpreso com isso, e ainda completa que por acaso ela se tornou sua aluna. Kyle fica de boca aberta com uma situação dessas. Então Michel fala que o remédio fitoterápico que ela está produzindo pode ajudar bastante com a doença que o Kyle vem sofrendo, mas ele confessa que a composição do medicamento foge um pouco da área dele, portanto o Kyle precisa estar ciente que vai ter que fazer parte de um experimento. Richie fica preocupada com a forma como o Kyle vai reagir pelo jeito que o professor comunicou isso, porém o príncipe não pensa duas vezes antes de aceitar a condição, porque seu maior desejo é se livrar dessa doença que atormenta ele há muito tempo, e ele faria de tudo para conseguir isso. Sendo assim, Richie se propõe a finalizar a medicação. Feito isso, ela mostra o remédio para o príncipe, mas avisa que o sabor é extremamente repulsivo. Michel ressalta que o rapaz não teria problemas em encarar essa, e o próprio Kyle reafirma essa posição. Então o professor abre a tampa e despeja a fórmula na boca dele sem antes misturar com água, deixando Richie desesperada. Vendo o jovem nobre sofrendo para engolir a substância, Michel pergunta qual é o gosto, e Kyle explica que é um amargo azedo misturado com fedor de estábulo de cavalo. Mas quando você engole, vai ficando mais doce como se fosse uma espécie de meleca. Tendo que escutar aquilo, Richie diz que o rapaz não precisa entrar em tantos detalhes, então manda trazer uma água para o príncipe. Depois disso, Michel mostra seus registros de pesquisa, e Richie fica bastante empolgada com isso. Uma vez, ele tinha mostrado para o príncipe Kyle, mas o soberano não entendia absolutamente nada do que estava escrito nos registros, como se fosse um outro idioma. Por isso Michel ficava feliz em conhecer alguém que conseguisse entender o conhecimento que ele queria passar. Essa reação da garota faz o tutor perceber o quão especial é aquela mulher, e em seguida ele pergunta para ela se ela realmente não gosta desse remédio que deu para o Kyle. Nesse instante, Richie se lembra da sua vida passada, quando Michel elogiava o talento dela, mas apontava que seu grande defeito era usar suas habilidades somente para fazer a felicidade dos outros, porque ninguém deveria ser capaz de determinar a felicidade alheia, já que até o sofrimento tem sua razão de ser. Por exemplo, o veneno tem o dever de cumprir esse papel. Por outro lado, Richie questiona se realmente o veneno só pode trazer sofrimento, e comenta que achar que alguém nasce só para trazer infortúnio não combina muito com seu professor. De toda forma, Michel não conseguiu achar ninguém para experimentar a medicação que eles prepararam. Portanto, até agora há pouco, ninguém tinha testado essa fórmula para ver se funcionava. Na sequência, Arnold entra no cômodo, chamando Richie para ir embora, e a princesa explica que o homem com ela é Michel Heaven, um acadêmico de Koyos, que por acaso se tornou professor dela e vai ensinar muitas coisas para ela enquanto estiver aqui. Diante disso, Michel se levanta e se apresenta, e Arnold avisa que se ele precisar de qualquer coisa nessa troca de conhecimento com a princesa, é só pedir para ele. Ao sair com o príncipe, ele pergunta para sua futura esposa se ela sempre teve esse costume de ficar fora de casa até tarde, e ela conta que não vê as horas passarem quando está muito focada no trabalho, mas de todo jeito, ela dormiu de tarde então está bem tranquila. Então o príncipe entrega um valioso relógio de bolso para sua futura esposa, uma vez que o entendesse pode ser usado na elaboração de estratégias de batalha, diferente do que todos pensam. Feliz com o presente, Richie percebe que o príncipe herdeiro é bem aberto a novas tecnologias, ao contrário do que ela pensava. E nessa hora, ela se lembra novamente de um momento com Michel, onde ele lamentava por acreditar que ninguém provaria esse medicamento da forma que ele queria. Assim que ela volta a ser, Arnold pergunta o porquê dela estar com essa cara de boba, mas Richie desconversa e comenta que por acaso, seu antigo mestre de fitoterapia de reúne uma, também achava esse item útil. Arnold pergunta como esse antigo mestre se compara com seu atual professor, e Richie observa que Michel não é fitoterapeuta, embora conhecesse algumas ervas medicinais que usava em pesquisas. No fim das contas, seu trabalho é estudar todas as substâncias que existem a fim de criar outras novas, como o alquimista. No dia da festa, Richie se prepara para agir o mais naturalmente possível, para que o Lauvini não descubra seu disfarce. Enquanto se vestia, ela recebe uma carta da Madame Mihaela, dona da loja onde seu noivo comprou um anel para Richie. Na carta, ela avisa que conseguiu contratar um artesão que veio de Koyols e adiantou bastante a produção do anel, e vendo o desenho do projeto, a princesa fica maravilhada. Durante a festa, Richie acha graça do tédio estampado na cara do seu noivo, e nesse instante, Caio chega no evento, não se sentindo digno de uma cerimônia desse porte. Mais uma vez, ele elogia a beleza indescritível da princesa herdeira de Galken, que pergunta como ele está se sentindo hoje depois do remédio. Caio se sente muito melhor depois de se medicar, e por isso é grata à princesa. Que logo se despede para conversar com as outras donzelas. Em algum tempo, Richie já tinha cumprido seu dever básico de cumprimentar todo mundo da festa, então poderia focar em algo que ela gostaria de tentar depois de muito tempo. Logo, ela se concentra como numa meditação e transforma todo o recinto em preto e branco, e apenas o Kondi Loviri mantinha suas cores em um canto da festa. Diante do sucesso na sua tentativa, Richie fica surpresa da sua experiência na quinta vida vir a calhar nesse momento. A partir dali, tudo o que ela precisava fazer era manter o foco e não deixar ninguém perceber que ela está evitando o Lovini. Em certo ponto da festa, ela conhece o Lorde Wilma, filho da Madame Mihaela. O homem comenta que Richie foi até a loja da mãe dele, e as pessoas em volta que escutaram a conversa ficaram impressionados com isso, porque Mihaela uma vez já recusou ter a própria imperatriz como cliente. Depois, Richie conta que a entrega será bem antes do prazo por conta de um artesão, e ela quer saber até que ponto esse profissional faz diferença na confecção de um anel. Logo, Wilma explica que os artesãos de Koyos são diferenciados, podendo até trabalhar em objetos detalhados de inúmeros tipos, e por isso, Richie entende o motivo deles serem conhecidos pelas joias e pedras preciosas. Assim, enquanto Richie tentava se manter longe do Kondi, Kyle mostra que veio e pede apoio militar ao futuro imperador de Galken, porque como ele bem sabe, o poderio das forças de Koyos é quase nulo, uma vez que é um reino que baseia sua existência no fornecimento de pedras preciosas e metais. Kyle teme que os inimigos destruam Koyos para logo depois tomarem Galken, como eles mesmos já ameaçaram de fazer, e por isso ele deseja uma aliança entre os dois povos para se protegerem de um eventual ataque. Por sua vez, Arnold se perguntava em que momento o príncipe Kyle iria abrir o jogo, e finalmente descobre o que ele veio fazer tão longe, mesmo estando doente. Então ele diz que o valor de uma família real é questionável quando não reconhece a importância da paz, e em seguida quer saber o que o reino dele ganha com isso. Em troca da aliança, Koyos está disposta a priorizar Galken no comércio de pedras preciosas, mesmo que seu reino não lucre com isso. De olho na conversa, Richie lamenta que Kyle seja tão direto a esse ponto, e não saiba negociar sem entregar todos os pontos. Já Arnold não entende a razão dessa condição, porque no lugar do Kyle, claramente colocaria uma cláusula de validade nesse contrato, para não ficar preso em negócios não lucrativos para sempre, e colocar em risco a saúde financeira de todo um reino. Por isso, Arnold acredita que os recursos minerais de Koyos já estejam quase no fim, para o herdeiro fazer uma proposta dessas. Enfim, Kyle assume que sua vida não deve durar muito, e que o novo herdeiro da coroa está para nascer. Portanto, ele deseja fazer tudo o que puder para garantir o futuro de Koyos. Sendo assim, ele apela para a fama do Kyle de estender a mão ao seu povo, e tenta convencer ele a fazer o mesmo com a população do seu país. Porém, Arnold vira as costas e sai andando. Kyle implora para o anfitrião ajudar, então Arnold para e menciona que Kyle está com um conceito equivocado, afinal, ao invés de se aliar a um país vulnerável, seria muito mais conveniente invadir e tomar posse dele. Diante da frieza dessa afirmação, Kyle parece perder todas as suas esperanças e não consegue reagir, enquanto Rishi relaciona a fala do seu noivo ao futuro que o mundo espera, quando em 5 anos, Arnold vai travar uma guerra sangrenta contra tudo e todos, e Koyos também será um reino que estará do outro lado da trincheira. Entretanto, ela não imaginava que Kyle fosse pedir uma aliança com Galken, então espera que esse fato seja uma reviravolta que ela não esperava, algo que possa mudar o destino dos povos que habitam esse mundo. Lembrando da sua viagem ao extremo norte, ela se recorda do príncipe de Koyos prometendo proteger seu povo, uma vez que é o seu dever em vida, ainda que ele esteja lutando diariamente para não perder ela. Levando em conta a realidade da situação, é muito provável que Koyos se torne um vassalo de Galken, na esperança de obter proteção militar, evitando assim sua destruição completa. Porém, um acordo desse tipo tornaria Arnold Hain o verdadeiro possuidor daquelas terras, e Rishi deseja que isso não aconteça, porque o acúmulo de poder de Galken pode vir a se tornar o maior incentivo para uma guerra total no futuro. Sendo assim, Rishi precisa arrumar um jeito de fazer essa aliança ser menos desigual. Após a negociação frustrada, Koyos se encontra com Michelle sem esperança nenhuma de conseguir apoio, e avisa o professor que Arnold está mais inclinado a invadir os países vulneráveis ao invés de ajudar. Entretanto, Michelle não parece abalado como o príncipe de Koyos, pelo contrário, ao refletir sozinho no pátio, sente que finalmente encontrou alguém capaz de fazer o uso adequado da sua maior criação. No dia seguinte, Rishi continua seu treinamento disfarçado como Lucius, enquanto sua mente continua preocupada com a possível invasão de Galken a Koyos. Nesse instante, o conde Lovine se aproxima e elogia a disposição do seu soldado tão cedo, porém percebeu que existe uma certa hesitação nos seus golpes. Em sua defesa, Rishi, ou melhor, Lucius, acredita que suas preocupações têm afetado seu desempenho. Afinal, caso esse reino entre em guerra, todos os companheiros que ela conhece estarão no campo de batalha, e a maioria deles vai perder a vida. Por sua vez, Lovine entende o motivo de Lucius estar tão aflito, porque ele mesmo perdeu um filho na última guerra. Ele sente orgulho pela forma como seu filho é o Hong Galken, mas ao mesmo tempo, a dor da sua perda jamais será reparada. E a guerra em si sempre traz o apagamento do futuro de muitos envolvidos, e ela pode tirar tudo o que você ama. Segundo o conde, a única forma de superar esse medo é ficar e lutar, nunca negando seus desejos e sentimentos, mas sempre usando eles para seguir em frente. E no dia que você se perguntar o que deve fazer, saberá que a chave está nessa resposta. Diante disso, Lucius agradece o conselho do seu superior antes dele ir embora, e sua mente enfrenta um turbilhão de pensamentos sobre não querer morrer na guerra, nem ver Koyos em ruínas, muito menos aceitar que Arnold realmente estaria agindo dessa forma tirana, ao contrário do que ela pensava que ele estava se tornando, alguém que se preocupa com os outros. E por falar no príncipe herdeiro, para o desespero de Rishi, ele decidiu acompanhar o treinamento do pelotão e presenciar o desenvolvimento dos recrutas. A garota está apavorada de ser desmascarada, até que em certo momento, Arnold olha diretamente para o rosto da princesa, e daí ela percebe que esse é o fim do seu disfarce. Mais tarde, Arnold joga sua noiva contra a parede e exige uma retratação sobre o motivo de toda essa pataquada. Porém, Rishi continua tentando manter seu disfarce, e age como se fosse um mero recruta, tendo o privilégio de conversar pessoalmente com Vossa Alteza. Diante disso, Arnold provoca Rishi, dizendo que não pode tocar nela, uma vez que ela não é quem ele pensava. Achando que o homem estava passando dos limites, Lúcio se pede para o príncipe se afastar, porque temem que eles sejam vistos juntos, já que o herdeiro está noivo da princesa. Em resposta, Arnold repreende a forma como o recruta se dirigiu ao seu soberano, e manda ele dizer com suas próprias palavras o erro que cometeu. Então Rishi finalmente se entrega e admite que estava tentando participar da seleção de cavaleiros de Galken, pelas costas do futuro marido, porque queria fazer esse treinamento elaborado por Arnold. De forma surpreendente, ele permite que Rishi continue o processo, desde que não seja descoberta por ninguém até o fim do processo. Além disso, ele quer saber o porquê a nobre faz tanta questão de fazer esse treinamento, e ela responde com empolgação que o método é magnífico, porque claramente vai desenvolver os guerreiros do reino da melhor forma possível. Em resposta a isso, Arnold analisa que pessoas capazes são o tesouro de qualquer país, e enquanto Rishi concorda por dentro, ela sabe que essas pessoas capazes estarão em um campo de batalha em breve, e os tesouros não tem serventia debaixo da terra. Aliás, ela comenta que ouviu a conversa entre seu noivo e Kyle, e já imaginando que isso teria acontecido, Arnold antecipa que não vai voltar atrás na sua decisão, porque quando o reino está à beira do colapso, a única dúvida é como o golpe final será dado. Descrente em relação a essa postura ditatorial do noivo, Rishi diz que ele pode ser um grande mentiroso, às vezes, mas Arnold deixa a garota pensar o que quiser dele, e apenas lembra ela que a guerra é um mero instrumento político, e que Galken entende muito bem disso. Sem conseguir pensar em outra coisa, algumas horas depois, Rishi estava lembrando de quando conheceu o príncipe Kyle, na sua vida de comerciante. Na ocasião, o herdeiro de Koyos expressa sua profunda gratidão aos comerciantes por trazerem os recursos que o reino precisava, mesmo diante da forte chuva, e que mercadores tão determinados são a razão dos reinos se manterem saudáveis e funcionando da melhor forma. Rishi recorda como Kyle sempre tratou as pessoas com muito respeito, seja de qualquer classe social que elas fossem. Na segunda vez em que os dois se encontraram, ela era fitoterapeuta, e ele foi tão gentil quanto. Já na terceira, ele conseguiu investimento para a pesquisa que ela e Michelle estavam realizando, e no final ele fica feliz por toda aquela dedicação ter gerado frutos. Então, pelo reconhecimento ao caráter do príncipe de Koyos, Rishi se encontra com ele e oferece novas pílulas para sua melhora. E mesmo que ela tenha avisado que o gosto também é horrível, Kyle mostra obediência em correr atrás da sua cura. Depois disso, ela menciona que escutou a conversa entre ele e Arnold. Kyle reconhece que corre grande perigo, mas não pretende deixar a nação à deriva nesse momento crucial. Rishi lembra que Arnold tem o hábito de eliminar a família real das nações conquistadas, porém Kyle acredita que esse ato tenha sido para evitar problemas futuros, até como uma forma de compaixão. Ele pensa desse jeito porque estudou intensamente os hábitos políticos do herdeiro de Galken, e atestou que ele possui uma preocupação genuína com seu povo e as pessoas em geral. E mesmo que ele esteja errado e Arnold Hein seja apenas um monarca cruel e bárbaro, Kyle deve fazer o que seu dever exige, que é proteger Koyos. Diante disso, a princesa oferece uma modesta aliança entre eles, porque se eles desejam evitar essa guerra, precisam somar forças contra o ímpeto de Galken. Mais tarde, Rishi se encontra com Michel após ter terminado de ler o livro dele, e ressalta o quanto aprendeu com seus relatórios. Vendo a empolgação e talento da garota, Michel responde que ela não leva jeito para ser imperatriz, e que devia se juntar a ele nas suas pesquisas. A princesa agradece, mas deixa claro que está ali para se casar com Arnold. O professor entende o motivo da atração dela pelo herdeiro, afinal, ele também se sente atraído por ele. Afinal, ele recusou o pedido de Kyle, e o motivo da recusa é justamente o tipo de coisa que ele adora. Michel acredita que Arnold Hein usaria de maneira bastante eficaz o composto que ele criou, a pólvora negra. Rishi finge que não sabe o que isso significa, e tenta convencer Michel que Arnold jamais levaria a cabo essa história de invasão a Koyos. Porém, o pesquisador interrompe a princesa e solicita um encontro entre ele e o príncipe de Galken, deixando a donzela apavorada com o que pode sair dessa reunião. Nesse instante, ela lembra que Michel explicou o que era a pólvora negra na sua terceira vida, onde ele decidiu prosseguir com a pesquisa mesmo que pessoas venham a perder suas vidas por isso. Nesse dia, o professor lembrou de um ditado que diz que as criações humanas devem ser usadas da forma correta. Porém, esse ditado não abraça uma questão moral muito importante. Afinal, quem define o que é certo ou não? Se a pólvora negra não for utilizada da maneira correta, sem dúvidas, o mundo poderia ser destruído no processo. Algumas pessoas poderiam alegar que essa é a forma correta de cometer um erro. Ainda assim, Michel Heaven adoraria ver seus experimentos causando transformações significativas na sociedade, e isso é o bastante para saciar seu ego inflado. Nesse dia, Rishi se despediu para sempre do seu tutor, porque não poderia aceitar ser testemunho do desenvolvimento de uma arma de destruição em massa. Portanto, os dois alquimistas seguiram caminhos separados desde então. Agora novamente, Michel Heaven estava diante dela se vangloriando da sua pesquisa nefasta e orgulhoso de ter achado alguém que finalmente possa usar essa substância caótica da forma como ele gostaria, virando o mundo de cabeça para baixo. E essa pessoa é Arnold Hain. Depois desse encontro frustrante, Rishi percebe que o desafio de evitar a guerra é bem maior do que ela já imaginava, porque esse estado de loucura do professor Michel vai fazer ele se aproximar do Arno de todo jeito. E caso a pólvora negra caia nas mãos de Galken, o reino mais poderoso da Terra, o fim será inevitável. Nesse instante, Theodora aborda Rishi e diz que ficou sabendo que seu irmão descobriu o disfarce de recruta dela. Inclusive, ele ficou com inveja do fato dela ter conseguido enganar ele desse jeito. Tirando isso, ele ressalta que seus servos espiões são realmente excepcionais e não conseguem monitorar a vida apenas do príncipe Arno, mas também da própria Rishi. Theodora investigou os antecedentes de cada candidato a cavaleiro, e caso alguma coisa acontecer com a princesa, ele nunca mais vai conseguir olhar na cara do irmão. Rishi agradece a preocupação, mas o jovem nobre diz que não fez isso por ela, mas sim para ajudar seu irmão. Achando graça daquilo, Rishi pede emprestado e serve os espiões do garoto por um tempo. Theodora quer saber que tipo de missão ela se meteu em favor do irmão dele, mas Rishi confessa que é um ato de rebelião contra o príncipe Arno. Mudando completamente de postura, Theodora aceita na hora, por achar que vai ser divertido. Na sequência, entramos em contato pela primeira vez com a triste infância do Michelle Heaven, que nasceu no mesmo dia em que sua mãe morreu, por complicações no parto. Desde então, seu pai culpou o garoto pela morte da sua esposa, inclusive chamando ele de Arauto da Morte, e que um dia vai sofrer as consequências por ter trazido tanta desgraça. Após a morte da mãe, seu pai se afundou cada vez mais no alcoolismo, deixando o garoto sozinho e mal cuidado. E a solidão profunda de Michelle só podia ser aliviada caindo de cabeça no universo do conhecimento, que dia após dia entrava do sentimento em sua cabeça até solidificar no seu corpo, tão natural quanto o nascer do sol. Um dia, seu pai anunciou a todos os alquimistas da região que seu filho herdou a genialidade dele, e por isso poderia ser usado para desenvolver fórmulas do desejo de todos. Após algum tempo, Michelle tinha começado suas primeiras experiências, e todos ficaram impressionados com a capacidade de uma criança de elaborar uma substância capaz de tanta destruição. Certa noite, uma guerra teve início, e essa substância foi colocada à prova. Quando o laboratório foi atingido, todos os alquimistas morreram, inclusive seu pai. Conforme Michelle foi crescendo, o fantasma do seu velho sempre acompanhava ele, lembrando que ele sempre teve certo ao chamar a criança de Arauto da Morte, o criador da pólvora negra que abraçou o fim de tudo que conhecia. Enquanto o professor se recordava do seu passado, Richie refletia que não conseguiu convencer ele na sua vida passada a largar esse experimento. Até que encontra Michelle em uma das varandas no exterior da maçã real. Abrindo o diálogo, tudo que ele quer saber é se a princesa marcou a esperada audiência com o Arnold, enquanto ela quer saber se ele realmente pretende entregar a pólvora negra para a Galquim. Segundo Michelle, um veneno só tem propósito no mundo ao ser usado como veneno. Tudo, sem exceções, deve cumprir o papel para o qual nasceu, e isso se aplica a ele mesmo, já que seu destino é abalar a estrutura do mundo. Nessa hora, Richie lembra que seu tutor disse a mesma coisa na sua vida passada, e imagina para onde ele vai com essa conversa. Em seguida, assim como na terceira vida, ela pergunta se ele realmente iria em frente mesmo, sabendo que muitas pessoas vão perder a vida por conta disso. Sem hesitar, Michelle responde que esse é o propósito da pólvora negra, e como ele disse, deve ser cumprido. Não é que ele seja mau ou algo do tipo, é apenas o chamado que ele recebeu. Vendo a história se repetir, Richie Witzner sente mais uma vez a aflição de antes, mas agora ela poderia fazer alguma coisa para impedir o caos completo. Perdida entre livros e documentos sobre guerras e diplomacia, ela olha para fora do Palácio Real e enxerga um céu repleto de vagalumes, então ela se dirige à varanda e contempla aquele magnífico espetáculo da natureza. Na sacada ao lado, ela vê Arnold sair para também testemunhar esse momento, mas ao invés de mencionar a beleza da vista, ele avisa que pode aniquilar todos os insetos, se Richie estiver incomodada. A Donzela explica que isso não se deve fazer com simples criaturas que pertencem a um ciclo maior do que pensamos, além de proporcionarem esse instante mágico que podemos apreciar livremente. Para a surpresa da garota, Arnold concorda de forma tímida, e a princesa acha estranho que aquele homem é a origem das maiores preocupações dela, mas ainda assim, ela se sente bem ao lado dele, apesar de tudo. Então ela comenta que parece que os vagalumes estão voando na direção do príncipe, e como ele convida a dama para se juntar a ele na varanda do seu quarto, Richie não pensa duas vezes antes de se debruçar na sacada e pular na direção da estrutura vizinha. Arnold se apressa para evitar uma catástrofe, mas Richie consegue alcançar o outro lado e tropeça antes de cair nos braços do seu amado. Em segurança, ela pede desculpas pelo que causou, mas afirma com vergonha que tinha certeza que conseguiria atravessar a sacada. Por sua vez, Arnold responde que agiu por imposto ao tentar salvar a garota, e pergunta ironicamente se ela sabe que poderia ter dado a volta pelo corredor e passado pela porta, causando uma reação espontânea de descoberta na face da garota, como se ela realmente não soubesse disso. Em seguida, ela pergunta o motivo do noivo estar usando uma espada nessa ocasião, e ele explica que pensou que os vagalumes fossem tochas em um campo de batalha. Perante isso, Richie nota que as memórias da guerra se mantêm muito vivas na mente daquele homem, mesmo em uma noite tão agradável como essa. De repente, um dos insetos passa em frente ao rosto do príncipe e impõe uma luz que bate nos olhos dele como se fosse um espelho, de tão nítido que era o reflexo que emanava. Notou na admiração da futura esposa, o herdeiro de Galken conta que seus olhos são da mesma cor que os do seu pai, e que isso é a prova incontestável que o sangue real corre em suas veias. Ao mesmo tempo, quando era criança, ele sentia vontade de arrancar eles fora, porque acreditava que não eram olhos para serem contemplados dessa forma. Richie nota uma profunda hostilidade entre o imperador do reino e seu filho, com essa fala. E para evidenciar isso ainda mais, Arnold ressalta que não admira Galken como a Richie consegue. Por exemplo, ele enxerga nesses vagalomes a marcha do fogo na guerra, e a vista da capital causa uma estranha repulsa no jovem príncipe. Talvez por enxergar cada estrutura com as mesmas lentes do seu pai, Richie argumenta que a visão que temos do nosso mundo não é herdada de Bersu, como Arnold parece acreditar, e sim construída a partir das experiências que vivenciamos no decorrer da existência. Nesse caso, Arnold deveria se aprofundar mais nas belezas e mistérios que habitam esse reino, para construir uma visão de si e do seu entorno que contemple a real complexidade do que significa estar vivo, e observar o mundo com a atenção que ele merece. Por outro lado, o jovem possui uma mentalidade muito mais metódica, contrastando com a perspectiva poética da sua amada, e sente que tudo o que precisa é ser capaz de alcançar seus objetivos, e que mesmo Richie pode ser abandonada nesse processo caso se torne um obstáculo. A respeito de Koyos, ele pede que a princesa não dê motivos para que ele faça isso. Sem baixar a cabeça, a princesa retruca que vai continuar agindo seguindo seus princípios, ainda que case com Arnold, mesmo que isso implique ser descartada pelo futuro marido. No entanto, mesmo que o príncipe rompa o noivado, Richie deixa claro que vai voltar ao palácio e desenvolver as habilidades necessárias para ser contratada como uma criada, uma fitoterapeuta ou mesmo se vestir de homem para se tornar um guerreiro de Galken, mas não vai cruzar os braços e deixar Arnold Han se livrar dela tão facilmente. Por fim, ela põe a mão no rosto do homem e diz que ele pode até odiar os próprios olhos, mas que acha eles os mais lindos do mundo. Ainda assim, mantendo sua postura fria, Arnold manda a noiva descansar, porque já é tarde e de volta ao seu quarto, Richie reflete sobre o desprezo que seu homem tem pelos próprios olhos, ao passo que observa o precioso relógio dado por ele. Ao amanhecer, o professor Michel Heaven é perseguido pelas ruas da cidade, enquanto Kyle mostra a conhecida técnica de Koyos, ao trazer os metais em pó fino que Richie pediu, e dessa forma honra sua nova aliança com a princesa herdeira, porque mesmo a companhia de comércio Arya tem dificuldade em ter acesso a esse tipo de produto. Depois disso, Kyle afirma que conseguiu uma audiência com Arnold, e com a presença da futura esposa do herdeiro de Galken, ele torce para que seja o bastante para fazer o homem repensar sua postura perante Koyos, mesmo que boa parte dele não acredite que isso seja mais possível, e que as terras do norte estão prestes de serem entregues à mão do destino, ou melhor, às mãos de Arnold Han. Com o fim da tarde, Richie está focada nos seus incansáveis estudos, enquanto Michel se perde na vista quieta da noite na cidade. Na manhã daquele dia, o alquimista tinha atraído seu perseguidor até um beco vazio antes de colocar ele para dormir com uma das suas artimanhas químicas. Quanto à audiência, o momento é finalmente chegado, e Arnold se mantém firme na decisão de não apoiar o Koyos em decadência, a menos que uma suposta aliança seja vantajosa de alguma forma. Perante isso, Richie reflete que esse é o momento de não ser intimidada por essa figura tão poderosa. Afinal, a política é a continuação da guerra por outros meios. Coincente, ela pergunta se o noivo notou algo de diferente nela, e observando atentamente, Arnold nota que nunca tinha visto os colares, pulseiras e brincos que ela está usando. Então, Kyle Morgan Craverly completa que essas impecáveis artes, preciosas, só são possíveis de serem produzidas em sua terra natal, um reino assolado pelo frio intenso que o isola do resto do mundo durante mais da metade do ano. Essas condições árduas geraram artesões capazes de produzirem qualquer peça de joia imaginável pela mente humana. E esse talento inigualável é o maior tesouro do reino do norte, Koyos. Nesse meio tempo, Michelle se apresenta à guarda local para fazer uma declaração. Após o discurso de Kyle, Richie mostra uma réplica do relógio que Arnold deu para ela. Após um artesão de Koyos moldar as peças com o equipamento da joalheria, ao lado da princesa, o soberano do norte conta que foi necessário um trabalho minucioso de metalurgia, a manipulação do metal, para criar as engrenagens e parafusos dessa cópia perfeita. E uma vez que esse artesão desenvolveu a réplica do produto, agora é capaz de fazer o conserto do original. Com essa carta na mesa, Richie complementa que seria vantajoso ter em mãos profissionais capazes de fabricar produtos tão valiosos, como uma forma de alimentar esse ramo tão lucrativo do comércio. Além dessa técnica também ser útil para outros fins, como na criação de tecnologias futuras, onde carruagens não precisarão de cavalos, ou até mesmo navios que navegam sem vento. Com a matéria-prima adequada, junto dos artesãos do norte, Galken poderá alcançar o futuro ao tornar o sonho da engenharia em realidade. Então, finalmente Arnold se pronuncia, e como bem aponta, não é necessário se aliar a um país para obter sua tecnologia. Pelo contrário, a força militar já é o bastante para se ter o que quer de nações incapazes de se defenderem. E por essa razão, a inocência do Kyle gera a repulsa no príncipe de Galken, por ter a audácia de trazer para a mesa essa oferta infantil. Já quanto a sua futura noiva, Arnold Han pergunta o que ela acha que vai acontecer com esse tipo de tecnologia avançada em suas mãos, mas o silêncio confirma que todos já sabem a resposta. Em contrapartida, o líder de Koyal se defende ao ressaltar que decidiu manter esse discurso sobre metalurgia e engenharia, porque Richie, a princesa herdeira de Galken, acreditava que seu noivo usaria tais avanços para tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Inclusive, o próprio Kyle Morgan compartilhava dessa crença ao viajar de bom grado para as terras imperiais, porque já testemunhou Arnold mover montanhas para auxiliar as camadas menos favorecidas da sociedade que gerencia, além de sempre ter demonstrado respeito por nações inimigas durante a própria guerra. Honestamente, Kyle não acreditava tão cegamente que Arnold aceitaria essas condições ditas juvenis, mas ele ainda é enfático ao crer que unir a metalurgia de Koyal com a infraestrutura de Galken é a chave para alcançar conquistas jamais tocadas pela imaginação humana. Porém, antes do parecer de Arnold, seu irmão caçula, Theodore, interrompe a audiência de surpresa, se curva ao pedir desculpas pela intromissão e pisca duas vezes para a princesa Richie, que percebe se tratar de uma emergência. Por isso, ela pede licença e acompanha o segundo príncipe pelos corredores, e ele informa que todos os espiões que foram atrás de Michelle Heaven foram despistados, e que ele foi visto pela última vez num beco do Setor 17 há três horas atrás. Segundo os relatos, um aroma doce fazia os espiões dormirem, permitindo a fuga do criador da pólvora negra. De volta à reunião, Arnold Hein pede perdão pela postura do seu irmão e da sua noiva, para logo em seguida convocar seus guardas ao salão, deixando o príncipe Kyle em estado de alerta. Nesse mesmo instante, Theodore confirma suspeitas de que Michelle estaria carregando consigo uma grande mala, e promete para a cunhada que vai continuar usando seus servos da região pobre para descobrir o que o alquimista está carregando. No entanto, o fato de seu irmão não parecer surpreso com sua invasão à audiência preocupa o segundo príncipe, o que leva a ele a acreditar que um homem possui mais uma vez sua famosa carta na manga. Mas como um prenúncio da virada da maré, Theodore acaba de ser informado do paradeiro de Michelle Heaven, e na mesma hora informa a princesa. Diante disso, Richie parte para o encontro com seu antigo professor em um dos requintados jardins do palácio. Antes de chegar no destino, Richie era invadida por memórias de quando conversava com Michelle diante de um belo céu de aurora em sua vida passada. Na ocasião, ela queria saber o motivo do professor sempre apoiar ela em tudo, colocando a moça num pedestal e sempre proporcionando seus valiosos ensinamentos para ela, sem pedir nada em troca. Então, Michelle revela que essa era a única coisa de bom que ele poderia fazer na vida. Voltando para o agora, Richie corre na direção do antigo tutor, porém um dos guardas manda ela se afastar, porque o alquimista declarou que vai cometer um ato de violência há seis horas. Richie questiona se é assim que Michelle pretende fazer Arnold escutar sobre a pálvora negra, e ele acha que sim, sem hesitar. A princesa argumenta que isso vai atingir muita gente que não tem nada a ver com isso, mas Michelle não dá a mínima, porque a revelação que foi proposta exige isso. Uma vez que ele criou a pálvora negra, ele deve assumir a responsabilidade por ela, mesmo que isso traga o mal para outras pessoas. Afinal, a própria existência dele é assim, e é assim que ele enxerga o mundo à sua volta. Depois, olhando para o seu relógio, Michelle Heaven ensina para a garota que ela não deve levar tudo o que ele diz ao pé da letra, e revela que ter ela como discípula foi um mero capricho da parte dele, e não algo tão profundo quanto ela pensava. Nesse momento, Theodora aparece na cena, e Richie lembra de quando questionou o professor se é mesmo impossível um veneno trazer alegria para alguém. Refletindo sobre aquele dia, hoje ela afirma que até mesmo um veneno pode trazer felicidade, porque como seu professor disse, todas as variáveis devem ser consideradas, caso contrário, o experimento vai falhar. Levando isso em consideração, até alquimistas brilhantes podem cometer erros, como Michelle falhou ao não considerar a variável chamada Richie Witzner. Dito isso, o sino da igreja bate ao anunciar às 18 horas, e um fogo de artifício sobe até os céus de dentro da cidade de Galken. Richie diz para o alquimista que ele não cria só venenos, porque ainda que só veja suas invenções como potenciais catástrofes, elas podem ser muito melhores que isso, se enxergadas por outro ponto de vista. Então, o fogo de artifício explode no céu e encanta todos os que tiveram o privilégio de contemplar ele, e até mesmo Michelle se encanta com sua pólvora negra ardendo belamente. Assim, Richie explica que um dia, Michelle mostrou uma linda aurora para ela, e pesquisando esse fenômeno, ela descobriu que metais têm uma bela luz quando o fogo é ateado neles. Além disso, ela elaborou um método para mudar as cores das chamas, porque luzes ao longe podem ser vistas como tochas de guerra ou vagalumes, dependendo do seu ponto de vista. E isso se aplica também ao que o alquimista criou, porque nada é feito exclusivamente para causar sofrimento. Então, Michelle pergunta por que Richie foi tão longe só para explicar isso para ele, e ela lembra do que ele mesmo ensinou para ela, que para contestar a pesquisa de alguém, é preciso mostrar um contraponto. Por isso, ela apresentou para Michelle a evidência de outro propósito para a pólvora negra, que não a destruição. E Michelle, diante do espetáculo, mesmo ele não conseguia enxergar essa possibilidade para sua criação, ainda que fosse o mestre das artimanhas do fogo. Afinal, sua infância marcada pela violência mudou seu comportamento apenas para esse fim, mas agora ele via a cidade inteira sentindo paixão por uma obra sua. Por isso, ele assume que Richie é uma pessoa incrível, mas Andonzella devolve o elogio porque Michelle é um gênio que pode dar vida a inúmeras infeições tão incríveis quanto essa, desde que tenha a sensibilidade de enxergar o real propósito delas. Logo vemos que Richie, para organizar o espetáculo, usou os documentos desse experimento da sua terceira vida para entender a pólvora e seus mecanismos. Então, os subordinados de Theodor montaram as estruturas para os fogos de artifício em vários pontos da capital. Por isso, Richie elogia o trabalho dos servos do segundo príncipe, que fizeram um serviço impecável para esse momento. Até que, de repente, o conde Lauvini aparece para contestar Michel Heaven e suas atitudes perante o reino de Galken. Theodor diz para o conde que vai cuidar desse caso, mas Lauvini não pode permitir isso, já que o alquimista confessou que causaria um acidente nas terras do imperador. Portanto, nem mesmo o segundo príncipe perdeiro pode ter em mãos esse infrator. Porém, o primeiro príncipe surge questionando o que está acontecendo por ali. Então, o conde explica que ali estava um indivíduo que fez ameaças ao reino e que provavelmente foi o responsável pelas chamas que explodiram no céu agora há pouco, e por isso precisa ser interrogado. Richie se intromete e tenta dar sua versão dos fatos, mas Arnold interrompe sua noiva, porque na sua visão, o fenômeno de agora foi apenas um acadêmico de Koyos demonstrando sua nova tecnologia. Lauvini questiona o motivo de um alquimista estrangeiro mostrar sua obra aqui nessas terras. Então, o príncipe revela que é a celebração da aliança entre Koyos e Galken. Diante da notícia, Richie abre um sorriso de emoção depois de todo o seu esforço para evitar a guerra, e Arnold anuncia que seu império vai fornecer tecnologia militar em troca de técnicas de fabricação e conhecimento acadêmico, e que essa explosão de fogo é a prova que o reino do norte domina tecnologias desconhecidas pelo império. Com essa questão resolvida, Richie aproveita para se desculpar com o conde por ter escondido sua identidade durante todo esse tempo, e o príncipe Kyle agradece Michel pela ajuda na formação dessa aliança. Apesar de ter escolhido um método de exibição tecnológica barulhenta demais, o alquimista explicar que a ideia original era jogar tudo pelos ares com a pólvora negra, mas Richie interrompe o ex-professor e manda ele aceitar o esporro quieto. Ainda assim, Michel pede desculpa aos dois por sua teoria ter falhado, e por mais que Kyle tenha ficado confuso com esse pedido de perdão, Richie sabia exatamente do que se tratava. Depois, a princesa foi até seu futuro marido, que disse ter certeza que o acadêmico de Koyos estava tramando alguma coisa grave, mas decidiu não tornar ele um suspeito em público para que isso não chegasse aos ouvidos do imperador. Por isso, Arnold se aproveitou dos fogos de artifício para virar o jogo ao seu favor. Em resposta, Richie promete passar tudo o que sabe sobre aquele homem para o herdeiro de Galken, que deixa bem claro que Richie não pode reclamar caso seja decidido que o alquimista do norte deve ser executado. Com isso, Richie revela ao pé do ouvido do noivo que quem inventou o relógio de bolso foi o próprio alquimista Michel Heaven. E no caso da formação dessa aliança, os conhecimentos desse acadêmico seriam extremamente necessários para o desenvolvimento de tecnologias avançadas. Arnold comenta que Richie sempre tem esse jeito de convencer ele e os outros das coisas que acredita, e a donzela minimiza esse fato, respondendo que só deseja que o príncipe veja o valor que o alquimista merece perante as circunstâncias. Além do mais, o povo de Galken com certeza vê os fogos, e quando souberem que eles vieram de Koyos, certamente vão apoiar essa aliança. A propósito, Richie conta que batizou essa chama do céu de fogos de artifícios, e que a pólvora negra usada neles é uma substância muito perigosa. Entretanto, se usada de outra forma que não a militar, pode gerar aquelas imagens incríveis, como as de mais cedo. Dizendo isso, Richie tenta convencer seu noivo que nem todas as coisas devem ser usadas para a guerra, como ele deu a entender anteriormente. Algum tempo depois, Richie entrega o medicamento que vai tratar o enjoo do Kaio para a viagem de volta, apesar do sabor horrível que tem, mas o príncipe prefere mil vezes o gosto ruim do que viajar enjoado. Na sequência, Kaio agradece a princesa de coração, porque sem a ajuda dela, a aliança entre os dois reinos jamais seria possível. Entretanto, Richie afirma que a aliança foi feita porque Koyos possui tecnologias úteis, e que se não fosse por isso, nada seria capaz de fazer Galken apertar as mãos de Koyos, e muito disso se deve ao governo de Kaio Cleverley. Após isso, Richie conversa com o professor, que afirma que Arnold é mais tolerante do que ele pensava, mas a garota lembra que o príncipe exigiu de Michelle máxima produção de tecnologia até o fim dessa aliança. Portanto, essa é uma punição que não é tão pequena. Então, Michelle olha para o céu e confessa não ser experiente com tecnologias que façam do mundo o lugar melhor, mas promete tentar. Em seguida, ele pede desculpas por ter dito que Richie não leva jeito para ser imperatriz, mas ainda assim quer saber se ela realmente quer viver a vida ao lado do futuro imperador Arnold Hain. Por sua vez, o que Richie mais deseja é saber tudo do homem que será seu marido. Sendo assim, Michelle se despede e diz que um dia eles vão se encontrar de novo. E Richie sorri abertamente porque também tem certeza que sim. Ao voltar para o seu noivo, a princesa conta que o alquimista acha ele muito generoso, mas Arnold deixa claro que só deseja o que aquele homem pode proporcionar a Galken com seus conhecimentos. Logo, a dama mostra seu anel depois de pronto, porque queria ver junto do noivo. Mas Arnold lembra que só pediu permissão para presentear a futura esposa com uma joia, mas que não é preciso que ela sempre esteja com ela, ou que tenha que prestar esclarecimento a ele sobre isso. Por isso, Richie deve usar somente o que realmente gosta. No entanto, a garota conta que nos casamentos do seu país, o marido coloca a aliança no dedo anelar da esposa, e ela adoraria fazer parte dessa tradição. Portanto, ela vai usar esse anel para sempre, e vai escolher um vestido que combine com ele na cerimônia. Então ela pede que Arnold coloque o anel no dedo dela, mesmo que ele esteja sem luvas, porque ela quer muito que seja agora. Diante da vontade da sua mulher, Arnold se ajoelha perante ela, beija seu dedo e pede permissão para realizar o desejo da donzela. Vendo que ela não estava respirando, ele pede para ela soltar o pulmão, e quando Richie explica que esqueceu como se respira, o príncipe dá a primeira risada mais enfática na frente da princesa. Assim, depois que ele termina de colocar o anel, ela volta a soltar o ar, e logo sente que é capaz de tudo com essas joias da cor dos olhos de vossa majestade. Então ela pergunta o que Arnold achou da joia, e ele admite que seu humor ficou melhor do que ele imaginava ao ver Richie com ela no dedo. Agora que o noivo poderia conceder o desejo que ela quisesse, Richie pede para ser levada numa viagem pelo mundo para ver não só vagalomes e fogos de artifícios, mas tudo que Arnold considere como fascinante. Em resposta, Arnold agradece por Richie ter apresentado para ele a coisa mais fascinante que ele já viu, e quando ele se recusou a explicar para ela sobre o que estava falando, Richie pergunta se Arnold espera que alguém normal consiga desvendar esses enigmas dele, e Arnold comenta que alguém normal não tacaria fogo num composto explosivo perto do teto do noivo. Além do mais, segundo ele, nem é um enigma difícil. Logo olhando para o seu noivo, Richie reflete que esse momento pode causar apenas uma pequena mudança, mas que muitas dessas mudanças podem transformar nossas vidas por completo, e essa vida a Richie quer passar ao lado do seu marido, Arnold Hein. E galera, mais um anime aí que chega no final da sua temporada. Comenta aqui embaixo se você curtiu ou não esse anime aí de romance, e caso você ainda não for, já se inscreve no canal aqui embaixo, porque a próxima temporada de anime está vindo aí, e vai ter muita coisa aqui no canal, pd? Valeu galera, se cuidem.